Vou abrir e vou seguir. Pode ser? Pode. Boa tarde. A número regimental declara aberta a segunda reunião especial da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal para afirmar o compromisso com o papel fiscalizador do Parlamento Mineiro. Iniciamos o Assembleia Fiscaliza, Prestação de Contas, processo no qual dirigentes de órgãos e entidades da administração pública estadual comparecem às comissões dessa Casa para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas, com o objetivo de aprimorar a atuação do Poder Executivo no atendimento das demandas da população. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado da Educação no âmbito do Assembleia Fiscaliza, Prestação de Contas, considerando o período de 1º de junho de 2023 a 31 de maio de 2024. A presidência registra e agradece a presença do senhor Igor de Alvarengo Oliveira, secretário de Estado da Educação. Também registramos a presença do assessor-chefe de Relações Institucionais da Secretaria de Estado da Educação, Lucas Figueiredo, da chefe de assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Educação, Bianca Marinho, da assessora de Relações Institucionais da Secretaria de Estado da Educação, Maria Fernanda Rodrigues, da assessora da Secretaria de Estado da Educação, Daniela Ferraz, e da assessora de Relações Institucionais da Secretaria de Estado da Educação, Ana Carolina Lima Santos. Também registro a presença da direção estadual do Sindiute, presente, acompanhando os trabalhos desta Assembleia Fiscaliza. Já é o penúltimo dia da Assembleia Fiscaliza, então os colegas deputados já sabem a dinâmica. Da mesma forma, o secretário já participou da Assembleia Fiscaliza anterior, já está familiarizado com a metodologia. Cumprimentar o deputado Zela Viola, que está conosco também, aqui na Assembleia Fiscaliza da Educação. E passo, então, a palavra ao secretário para fazer a sua exposição inicial. Inicialmente são 20 minutos, prorrogáveis por mais uma vez. Secretário, boa tarde. Boa tarde, deputada. Dizer que é um prazer estarmos aqui, mais uma Assembleia Fiscaliza. Aproveito para cumprimentar também a deputada Lohana, que aqui está presente. Também o deputado Zela Viola, aqui presente. Agradecer a presença de todos os deputados que aqui estão. Dizer que é um prazer estar aqui na Comissão de Educação, para a gente trazer um pouquinho do balanço do que a Secretaria de Estado de Educação está fazendo ao longo do ano de 2023 e aqui o início de 2024. Cumprimentar os presentes que aqui estão, os servidores da educação, a subsédia regional do Sindiute, que aqui também está presente. Um abraço a todos. Vamos fazer aqui um dia de reunião para a gente debater um pouquinho sobre educação, que é bastante importante. Inicio, então, trazendo um pouquinho do balanço da nossa participação e diálogo com as instituições. Não está passando na tela. Opa, passou e voltou. Agora deu. Então, nós participamos de 18 audiências públicas realizadas por essa casa. Algumas, uma eu estive presente, as demais com representações, sempre respeitando, sempre que convidado, como essa comissão muito atuante, a comissão de educação sempre bastante atuante, com todos os temas, sem a gente poder discutir. O Ministério Público já realizamos 18 reuniões, com os sindicatos, e aqui coloco o Sindiute, o Sindesp, os demais, a Amin, também realizamos nove reuniões. E, em resposta a essa casa, já reunimos 80 vezes com os nossos parlamentares, parlamentares, 83 requerimentos respondidos, e 731 ofícios dos nossos deputados respondidos. Então, inicio um pouquinho falando da educação de Minas Gerais, apresentando as nossas universidades, tanto a UENG quanto a Unimontes, universidades importantes para o nosso Estado, e que atendem mais de 35 mil estudantes, presentes em toda Minas Gerais, a Unimontes muito presentes ali no norte de Minas, e a UENG, pegando o centro-sul, para a gente poder ter uma representação muito forte, e trago um pouquinho da evolução do quantitativo de docentes efetivos que nós tivemos desde 2019 até 2023, que nós vimos um crescimento no aumento de professores efetivos da rede superior em 130%, sendo mais marcado um crescimento na UENG, porque tiveram alguns concursos com algumas nomeações, então, já para o ano que vem, nós teremos mais sete editais, que a UENG irá, já está lançando, com novos concursos, mais 66 vagas, e uma novidade, que é a Unimontes, que terá aí 400 vagas, com o novo concurso que será apresentado. Acho que é mais um ganho aí para as universidades, aproveito para cumprimentar os dois reitores, a reitor e o reitor, no caso, Wagner e Lavine, que vêm fazendo um bom trabalho, respeitado à autonomia universitária. Trago também aqui os nossos investimentos, além da folha de pagamento das universidades, de 2019 a 2023, nós tivemos um aumento de 70% do repasse na UENG, e na Unimontes, um aumento de 65%. O que representou, respeitado à autonomia universitária, para o investimento desses recursos, nós podemos ver, como, por exemplo, eu fui lá na Unimontes, a reinauguração do auditório importante, na UENG, compra de equipamentos para laboratórios de pesquisa, projetos de pesquisa e extensão, cerca de 103 milhões investidos, estão respeitados à autonomia. Na UENG, hoje, até 2023, não trouxe o número de 2024, que é bem próximo, mas não fechamos o ano ainda, que pode ter complementação. Na UENG, nós estamos investindo, então, para manutenção e custeio, 147 milhões, e já na Unimontes, 116 milhões. Lembrando que esses gastos estão muito atrelados à quantidade de estudantes que cada universidade tem. Aqui eu trago um ganho, que, a partir de 2020, nós tivemos, e quero aqui também deixar registrado um esforço da deputada Lohana e do deputado Cássio na implementação dos restaurantes universitários, que já vai se tornar uma realidade em breve, graças a Deus. Então, nós temos 3 milhões de investimentos no restaurante alimentação escolar, no restaurante universitário, para o ano que vem, se não me engano, são 6 milhões para manutenção, mas esse ano, como é metade do ano, são 3 milhões. E, além disso, nós temos investimento na assistência estudantil dos nossos estudantes, o que representa ali, na UENG, um investimento de 12,4 milhões e, na Unimontes, um investimento de 6 milhões. Lembrando que essa assistência começa a partir de 2020, porque antes não tinha, com a promulgação da lei, 24.803. Representa um aumento ali na UENG de 490% e, na Unimontes, um aumento de 713% para atendimento aos estudantes. Voltando os olhos aqui um pouquinho, falando ainda da educação em Minas Gerais, falando um pouquinho da educação básica, tenho rodado bastante e iniciarei também uma rodada de visita às universidades. Eu acabei visitando em Salinas, o campus da Unimontes, que será construído lá. Pude ver o contrapé inicial, que a prefeitura irá, com parceria, conseguir que a gente faça um investimento maior para termos um campus lá em Salinas. Também, no Brasil profissionalizado, com investimento de 32 milhões via Unimontes para recuperar aqueles prédios do Brasil profissionalizado que estão há muito tempo aqui em Minas. Eu vou iniciar essa rodada de visitas às instituições superiores, para que a gente possa também fazer um trabalho parecido com o que a gente vem fazendo com a educação básica, onde eu tenho visitado agora, após visitar todos os regionais, conversar com todos os diretores de escola, conversar com os inspectores escolares, com servidores das regionais, fazer a rodada de visitas nas regionais para conversar com os estudantes. Já realizei cinco visitas durante esse ano de 2024, com 160 estudantes sendo escutados, de 35 escolas. Foram visitas muito ricas, porque eles trazem os seus anseios. E, além disso, nós podemos também aplicar no início do ano, e já estamos com os dados para análise, algo que foi muito importante, que é um processo de escuta dos servidores dessa nossa rede, que foi o questionário socioemocional. Mais de 50% dos nossos professores responderam esse questionário, e hoje nós temos dados para poder analisar e criar políticas públicas para a melhoria do apoio socioemocional dos nossos professores, da nossa rede. Então, diretores de escola responderam, professores e também estudantes. Mas ficamos felizes com a participação dos professores, que representou mais de 50%, e vimos que conseguimos efetivamente um canal de escuta quanto aos sentimentos, as emoções dos nossos professores. Trago aqui a política de valorização nossa, que já vimos fazendo há mais tempo, onde nós já temos mais de 220 mil progressões publicadas, o que representou um investimento de mais de 300 milhões por direito dos professores, são progressões que são adquiridas pelo tempo, as promoções também, 50 mil promoções já publicadas e pagas, o que representa um valor de mais de 300 milhões investidos. E aqui eu trouxe o gráfico só para a gente para poder mostrar, ano a ano, que em 2019 nós tínhamos cerca de 18 mil promoções e progressões publicadas, e a gente vem conseguindo manter um patamar alto de publicações já em 2024, com 48 mil promoções e progressões publicadas. São direitos dos servidores e a gente tem que valorizar e dentro dessa linha a gente continuar acelerando para que a gente consiga pagar e honrar o que é de direito de todos eles, fazendo a nossa obrigação. Além disso, mais de 250 mil adverbes já publicados, que representam um investimento de 511 milhões, mais de 31 mil férias-prêmios publicadas, 15 mil aposentadorias e 6 mil concessões de certificação dos diretores de escola, algo que não era publicado, e passamos a publicar o que a gente tem visto, que quanto à carreira a gente tem conseguido dar essa atenção dentro do nosso limite de responsabilidade fiscal, dentro do regime de recuperação fiscal, é o que a secretaria consegue, dentro dos seus braços, dentro dos seus limites, fazer da melhor forma possível. Nesse slide eu quero aqui ainda destacar que além das férias-prêmios que a gente tem, retomou a partir de 2021 as publicações e afastamentos, eu gostaria também de dizer que no ano de 2023 nós atingimos o investimento de 97% do Fundeb com folha de pagamento dos nossos professores. Ou seja, o Fundeb, Recurso de Fundo da Educação, foi utilizado 97% dele para pagar a folha da nossa educação. E ainda agora, com o reajuste que tivemos, acredito que, a partir do próximo ano, 100% ou mais de 100% do Fundeb será utilizado com a folha de pagamento. Que aí, agora eu entro em um outro cenário, que é investimentos fora Fundeb, que nós também fazemos na educação. E aqui nós temos o Trilhas Educadores, que é outro cuidado que a gente tem com os servidores, que é a formação continuada. Nós, os servidores que fazem mestrado, nós concedemos afastamentos. E já temos 10 mil professores, servidores dessa rede, fazendo pós-graduação, aperfeiçoamento, mestrado, doutorado, que já estão fazendo o Trilhas Educadores. Em breve, em agosto, novos servidores poderão se ingressar para fazer mestrado. Então, será publicado, já está publicado o edital de credenciamento das instituições, e iremos investir mais 18 milhões na formação continuada dos nossos servidores. Além disso, concurso público, nós instauramos uma comissão permanente, de concurso público, que já está acontecendo. Fizemos a nomeação de 26 mil professores para a nossa rede. Temos a felicidade do novo concurso, que já finalizou agora, com o primeiro lote já publicado, com 2 mil pessoas que ingressarão à nossa rede, que serão muito bem-vindos. Então, iniciaremos a nomeação desses servidores. E, além disso, o segundo lote, com 4 mil servidores, que, em julho, a nossa perspectiva é que, em julho, a gente faça a nomeação desses servidores. E já trago aqui uma notícia, que eu acho que todos já sabem também, que o próximo concurso, que a gente pretende, já em agosto, está ali divulgando, para que tenhamos um novo concurso, para, exatamente, ocupar aquelas vagas que o concurso atual não supriu. Lembrando que, os primeiros lotes, a gente faz a nomeação de todos os servidores que passaram dentro das vagas, e depois a gente faz aquelas análises dos excedentes, como no outro concurso, nós nomeamos todos aqueles excedentes, de onde, nas localidades que existiam vagas para serem nomeados os excedentes. Além disso, ainda, apesar, além desse trabalho incansado de valorização dos servidores, dentro da sua carreira, nós também temos um olhar atencioso para podermos desenvolver ferramentas e apoio pedagógico dos nossos professores para desenvolver as ações em sala de aula. Aqui, a gente utiliza um pouquinho da criatividade, devido à limitação que nós temos, até mesmo de reajuste de folha, devido à lei de responsabilidade fiscal, devido a todas as dificuldades que a gente tem, que sabemos que é algo que o Estado enfrenta. Pode ficar à vontade. Obrigado. Obrigado, Beatriz. Melhorou o som? Está melhor, não é? Nós distribuímos cronebooks, até trouxe um aqui, se for o caso, para poder demonstrar depois, 65 mil cronebooks para os nossos professores especialistas. E é importante, os deputados aqui presentes, que esses cronebooks, nós não distribuímos eles seguindo uma rotina que já aconteceu e que fomos críticos. E aqui, não estou aqui para falar de nenhuma forma de governo, como, por exemplo, o tablet amarelo, que já foi distribuído, não teve funcionalidade para os nossos professores. Aconteceu isso, eu era professor na época, diretor de escola, e sabemos do quanto que foi, que não foi legal para a nossa rede receber, e acaba causando a frustração. Então, nós tomamos o cuidado de distribuir os cronebooks e, junto com os cronebooks, permitir que aplicativos que são utilizados nessa ferramenta possam facilitar a vida do professor no cotidiano da sala de aula. Então, melhoramos o DED, que está em processo de melhoria ainda, com professores fazendo o DED, para que o DED fique à cara do professor, que realmente o professor se sinta atendido e mais fácil para poder lançar as aulas. Então, nós temos uma comissão de professores e agora uma comissão de especialistas desenhando o DED+, desde o início. Disponibilizamos também painéis gerenciais para que os professores possam acompanhar os dados das suas classes, das suas escolas, quais eles lecionam. Distribuímos também e disponibilizamos, para ser utilizado no Código Brooks, os planos de aula, os planos de curso, ferramentas, vídeos, que estão disponíveis no mapa, desenhados, sem tirarmos a autonomia do professor, para que ele possa também fazer a sua aula de acordo com o seu interesse, de acordo com a realidade local. Mas nós estamos disponibilizando para ser utilizado com a ferramenta. Além disso, o Google Sala de Aula, que todos já têm um pouquinho de expertise, e, recentemente, duas ferramentas importantes, a Britânica, que apresenta vídeos, conteúdos digitais, que facilitam, às vezes, na hora de fazer uma prova, não ter que ficar pegando informação lá no Google, ou pedir em direito autoral, e também o Estudo Play. O Estudo Play é uma ferramenta interessante, que os nossos estudantes e os nossos professores, eles puderam fazer um... Eles têm preparação para o vestibular. Foi fenomenal. Os nossos estudantes podem escrever a redação e a inteligência artificial faz a correção, envia para eles a correção para que eles possam adequar a redação para o vestibular. E, além disso, pela primeira vez, na história de Minas Gerais, nós aplicamos presencialmente, e eu quero aqui agradecer e dizer da importância do trabalho dos diretores de escola e dos professores na aplicação do simulado do Enem na sala de aula. Nós simulamos o Enem já aqui em Minas Gerais e, até o final do ano, nós simularemos de novo. Porque é importante o estudante vivenciar esse momento, porque, no final do ano, ele vai ter que ficar um tempão fazendo prova e, às vezes, alguns ficam nervosos. Então, nós conseguimos fazer, entregamos cadernos de prova, os nossos professores aplicaram, os nossos estudantes fizeram, e o melhor. De acordo com o resultado da prova, que já foi corrigida e agora nós estamos liberando para as análises, os nossos estudantes recebem trilhas de estudo de acordo com o que eles erraram. Então, também é uma ferramenta a mais, além da aula do professor, que o professor está lecionando, ele tem essa ferramenta do EstudoPlay para auxiliar nessa formação, para que a gente tenha maior taxa de aprovação dos nossos estudantes na internet. Trago também alguns investimentos de infraestrutura, que é importante, além de valorizar os professores, esse investimento em infraestrutura das nossas escolas, já no Mãos da Obra, que trago um balanço aqui por alto, que nós já temos 2.312 escolas contempladas, com 4.938 escolas, e mais de 3 mil ali obras concluídas ou em execução. As demais, são mil escolas, mais ou menos, que são de obras ali, essas estão em fase ou de licitação, mas que o diretor já tem um termo de compromisso para poder adequar uma cozinha, adequar a quadra, reformar a escola de uma forma geral. Sabemos que conseguimos transformar Minas em um campo de obras. Além disso, uma pergunta que ficou da Assembleia, que era a manutenção em custeio, que a gente tem um repasso garantido em nossas escolas, no ano de 2023, criamos o... O valor, acho que foi o seu, você mesmo viu, deputado, me perguntou. Você tinha me perguntado se a manutenção em custeio está o repasso garantido. Nós criamos, no ano de 2023, o valor mínimo, independente da quantidade de estudantes que o diretor, a escola, recebe para manutenção de suas atividades. Então, é 51 mil reais. Era um problema que a gente tinha, escolas pequenas recebiam um valor muito pequeno. Conseguimos aumentar o investimento em 133% e o que representa hoje 430 milhões investidos na manutenção dos nossos prédios e também manutenção das ações pedagógicas, materiais pedagógicos para os nossos estudantes. Fomos reconhecidos, no próximo slide que traz aqui, nacionalmente, pelo Conselho Nacional de Alimentação Escolar, como um Estado referência na merenda escolar. Não foi um trabalho fácil que nós tivemos que retomar o repasso da merenda escolar, aumentamos em muito o valor da merenda escolar repassada, criamos um mínimo de valor, ou seja, independente do número de estudantes, a escola recebe um valor mínimo, que é 51 mil e 200, independente do número de estudantes. Isso facilitou, porque, normalmente, quando você faz comida para pouca criança, o valor fica mais caro. E também para os professores. A alimentação em Minas Gerais, a merenda escolar, ela é para servidores e para, também, estudantes. Eu acho importante ficar isso marcado, porque alguns professores, algumas vezes, falam que tem dificuldade na escola e isso não está correto. Inclusive, aqui eu trago fotos de merendas escolares reais às nossas escolas e reafirmo o nosso compromisso com a merenda de qualidade, que se a nossa escola não tiver uma merenda com a foto dessa daí, deve-se fazer a denúncia formal, porque o dinheiro está sendo repassado para as escolas e a execução está sendo acompanhada pela Secretaria de Estado de Educação junto às regionais de ensino e inspetores. Então, eu acho que é importante estarmos alinhados, porque a nossa merenda é destaque, sim, nacional, já recebemos esse reconhecimento e não é só um trabalho sozinho que a Secretaria faz. Nós tivemos um grande apoio para conseguirmos esse feito histórico que é a EMATÉ, uma grande parceira em 800 municípios presentes, com o treinamento das famílias da agricultura familiar. Nós atingimos mais de 30% do recurso federal e também estadual com o gasto na agricultura familiar. Do que eu estou dizendo? A EMATÉ, presente nos municípios, fizeram o treinamento das famílias da agricultura familiar com rotulagem, com envasamento, permitindo que os nossos diretores consigam comprar alimentos produzidos nas comunidades. Muito importante que fomenta o mercado local. E nós temos, aqui em Minas, dado um show. quero agradecer aqui, mandar um abraço ao presidente da EMATÉ, devido a essa parceria que tem sido importante e, com certeza, lá na ponta, os nossos estudantes, os nossos professores estão vendo essa diferença. Aproveito aqui para incentivar que os nossos diretores de escolas façam a compra do leite fluido, o leite fluido das nossas comunidades. É importante porque passamos por uma crise do leite aí, se a gente puder fomentar o mercado local, melhor do que comprar o leite do exterior. Ainda nas ações pedagógicas, retomando um pouquinho, para o ano de 2024, já temos previsto 35 mil estudantes no reforço escolar, lembrando que estamos vindo no período pós-pandemia, recuperar as aprendizagens e demanda tempo. Também estamos com 18 mil estudantes do agrupamento temporário. São duas ações pedagógicas diferentes. O reforço escolar vem voltado para aqueles estudantes que estão em progressão parcial, estudantes que foram reprovados. Já o agrupamento temporário são para estudantes agrupados, de acordo com habilidades e competências que não foram desenvolvidas. Para ambos, nós fazemos a contratação de professores específicos para atendimento. No contraturno ou no turno da escola, trabalhando fora da sala de aula, deixando o outro professor focado com os outros estudantes que já desenvolveram. Então, a gente está retomando, sempre olhando para trás e olhando para frente também. Outra ação pedagógica importante que agora, em agosto, nós iremos divulgar é o Prêmio Escola Transformação. Já investimos 200 milhões. É uma ação fenomenal que nós temos visto, principalmente as ações das escolas com as atividades pedagógicas fora do muro das escolas, vários estudantes visitando Minas Gerais e conhecendo, de fato, Minas Gerais e até outros estados. Aproveito aqui para trazer que, dentre essas ações fora do muro das escolas, nós fizemos o lançamento, recentemente, junto à Fundação Helena de Poff, do Passaporte Mineiro, em que nós teremos 100 estudantes que irão fazer intercâmbio a partir do ano que vem para o exterior e ficarão um ano fora podendo fazer o segundo ano do ensino médio no exterior, voltando para fazer o terceiro ano depois. Terão uma oportunidade de vivenciar o mundo externo. Esses estudantes serão selecionados de acordo com critérios e editais que serão divulgados futuramente. Além disso, em respeito à Lei 24.482, que essa casa apresentou uma lei importante contra o abandono e evasão escolar, no ano passado apresentamos o plano de prevenção e abandono e evasão escolar do nosso Estado, apresentando painéis para os nossos professores e dando todo o apoio para uma buscativa mais efetiva, permitindo que, no ano passado, tivemos como resultado mais de 50 mil estudantes que voltaram para a nossa rede. É um trabalho de formiguinha, um trabalho constante que nós estamos fazendo de acompanhamento e de acolhida dos nossos estudantes. Sabemos que o processo de buscativa, o ideal é que não tenhamos estudantes fora da escola, mas se ele acabou saindo por algum motivo, nós vamos fazer um trabalho de recolhida, de escuta para que ele possa retornar. Para isso, nós temos também o Núcleo NAI que nos apoia bastante. Quero trazer aqui, para finalizar a nossa apresentação já, mais um sucesso do nosso governo que é o Trilhas de Futuro que temos já apresentado como ensino profissionalizante formando estudantes para o mercado de trabalho. Já temos mais de 50 mil estudantes formados, o que, para a gente, nos deixa muito orgulhosos e motivados. Hoje, nós temos 100 mil estudantes matriculados no Trilhas de Futuro estudando em parceria com a iniciativa privada, o ensino público e privado de forma concomitante ou subsequente fazendo o seu curso profissional podendo entrar no mercado de trabalho através da formação técnica. E agora, a quinta edição do Trilhas já está lançada com o credenciamento que nós estamos tendo agora das instituições. Você que tem instituição e queira participar do Trilhas de Futuro, é um prazer recebê-lo para fazer parte dessa grande rede que nós temos 40 mil vagas disponíveis e é por isso, com o Trilhas de Futuro mais as escolas nossas profissionalizantes é que fomos reconhecidos nacionalmente como o Estado que mais oferta vagas de ensino profissionalizante no país, com 140 mil vagas ofertadas, tendo o segundo lugar com apenas 60 mil vagas. No mais, muito obrigado, espero que a gente tenha um dia aqui de debate muito valoroso. Obrigada, secretário. Fica disponível no portal da Assembleia a apresentação do secretário para que todas as pessoas que queiram possam acompanhar. Quero registrar a presença do primeiro secretário da Casa, deputado Antônio Carlos Arantes, conosco, da nossa vice-presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, deputada Macaia Evaristo. Também registrar a presença do deputado Gustavo Santana, e também da deputada Amanda. Além... Amanda? 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 É, gente. Não, falei, era o dela primeiro. Não, Amanda. 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 Eu não sei que não. Além da deputada Luhana, membro efetivo desta comissão e da deputada que preside os trabalhos. Eu sou chamada, me chamaram de Luanda. Não, mas Amanda era a Amanda mesmo, a ideia. Deputado Bosco também estava conosco até agora há pouco. Bem, secretário, vamos começar. Eu quero também registrar a presença do presidente da Dueng, Túlio, que está aqui conosco também. Da direção do Sindhute, eu já registrei a presença. E, se tiverem cargos comissionados, superintendentes que queiram que eu faça o registro, é só me dar por escrito que eu faço o registro de todo mundo que está aqui. só pegar aí, fazer a listinha e passa aqui para a mesa, por gentileza. Vamos aos questionamentos desse Assembleia Fiscaliza. Secretário, acho que eu tenho cinco ou seis pontos para tratar, para que a gente possa começar aqui as nossas discussões. Dia 30 de abril de 2024, o senhor publicou um vídeo na rede social Instagram que tem a seguinte fala. Servidores da educação do Estado de Minas Gerais, um bom dia. Estou passando aqui para informar que, na próxima quinta-feira, 2 de maio, faremos o protocolo de um projeto de lei na Assembleia Legislativa que garantirá a todos os servidores da educação tratamento de maneira igualitária quanto às recomposições do piso do magistério. Também passo aqui para tranquilizar e dizer que todos os servidores da educação serão contemplados e que todos os benefícios que recebemos até hoje estão garantidos e ninguém terá que devolver nada. Infelizmente, discursos vazios e muita fake news têm sido difundidas, mas nossa responsabilidade e compromisso com toda a educação de Minas não permite bravatas, mentiras e manipulações. Nós continuaremos trabalhando com firmeza, transparência, responsabilidade e compromisso com você. Reafirmo que, dentro do que é possível, eu e o governador Romeu Zema continuaremos trabalhando e melhorando a educação de Minas. Essa é a fala que está publicada no Instagram. Ontem, o governo do Estado emitiu uma nota no qual ele sanciona a proposição de lei que foi aprovada na Casa do Reajuste, mas com o veto ao artigo 6º do projeto de lei. O veto do governador primeiro nos causou estranheza, porque o texto que foi aprovado no plenário foi o texto votado na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. e toda vírgula, ao ser alterada, neste parecer, ela teve prévia aprovação do governo. Está aqui a assessoria da maioria, está aqui o líder da bancada do governo, que sabe que a metodologia na Casa é essa. Nós paramos a reunião na oportunidade e a redação, nova redação do artigo 6º, que foi vetado pelo governador, só foi definida como foi votada no plenário com o ok do governo do Estado. E aí o governador vetou. E nós estamos com um grave problema, porque o texto inicial do artigo 6º, ele possibilitava que houvesse reajuste diferenciado entre as oito carreiras da educação, porque nós sabemos que a Lei nº 11.738 é para os profissionais do magistério, o que não impede que, em âmbito de legislação estadual, seja definida a política estadual em relação ao piso. E a legislação estadual definia o reajuste do piso para as oito carreiras. Ao mesmo tempo, estou indo devagar para todo mundo acompanhar a minha linha de raciocínio, ao mesmo tempo, o governo do Estado conseguiu, há poucos dias, uma medida cautelar suspendendo a legislação do piso que garantia o reajuste igual para as oito carreiras da educação. Ao mesmo tempo, o pedido de declaração de inconstitucionalidade do governo no Tribunal de Justiça pede que seja declarada inconstitucional a Lei nº 22.062, que é a lei que, em 2016, concedeu 11,36% à categoria. Na decisão da medida cautelar, não entrou no mérito ainda, porque, inclusive, ela é cautelar, ela não entra no mérito. O mérito será julgado no dia 10 de julho. Então, a minha pergunta é por que o governador vetou? Sendo que a garantia dada em rede social era de que não tem, não teria nenhum tratamento diferenciado e as críticas que nós fazíamos sobre reajustes diferenciados, sobre possibilidades de não se ter o reajuste do piso da educação com uma declaração de inconstitucionalidade da lei do piso, nós estamos sem lei. Nesse momento que acontece e essa Assembleia fiscaliza, nós não temos uma legislação que garanta o piso salarial, os reajustes do piso salarial profissional nacional às oito carreiras, porque vocês acabaram de conquistar uma medida cautelar, que, inclusive, no mérito, pede a inconstitucionalidade de um reajuste já dado à categoria. E eu queria compreender como é que vocês podem afirmar que nem esse reajuste será retirado, porque, para você afirmar que não será retirado, já que o governo pediu a declaração de inconstitucionalidade, você tem que combinar o jogo com os desembargadores ou saber, previamente, como os desembargadores vão atuar no mérito. Então, essa é a primeira pergunta. O governo já deve ser publicado amanhã, mas o governo vetou um artigo que traria as mesmas condições para as oito carreiras. Dizer na palavra não faremos, então, por que o governador vetou esse artigo? Que foi unânime aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, aperfeiçoando o artigo 6º que o governo do Estado encaminhou. Então, hoje, nós estamos sem uma legislação que garanta que qualquer reajuste do piso nacional seja aplicado em Minas Gerais e sem a garantia de que, se por ventura, por decisão política do governo for, que seja o mesmo reajuste para as oito carreiras. Nós estamos sem lei hoje em Minas Gerais. É o meu primeiro ponto. Segundo ponto. O Estado deixou de investir recursos do MDE no montante de R$ 2,740,000,000, R$ 405,235,97 no ano de 2019. Deveria ter investido 25% e investiu R$ 19,8. Em 2020, ele deixou de investir R$ 2,293,044,308,47. Ele deveria ter investido 25%, mas, em 2020, investiu 20,73%. Qual é o planejamento que o Estado vai fazer para recompor mais de R$ 5 bilhões que, em 2019 e em 2020, deixaram de ser investidos na educação? É a minha segunda pergunta. E, junto com a segunda, que é a questão financeira, nós temos em caixa mais de R$ 3 bilhões da cota salário-educação, que poderia ser utilizado para pagamento de pessoal-meio, o Tribunal de Contas do Estado já definiu sobre isso, mas a gente fecha ano, entra ano, a gente continua com o saldo de mais de R$ 3 bilhões da cota salário-educação. Qual é o planejamento para esse investimento? Nós finalizamos em 2023 com quase R$ 1,5 bilhão de recursos do Fundeb. O governo fechou o ano com o dinheiro do Fundeb em caixa e, ainda assim, não fez o rateio. Por que não fez o rateio? Tudo bem, vocês informaram que 70% dos recursos do Fundeb foram investidos em remuneração, mas poderia ser mais de 70%. Então, da parte financeira, é a minha segunda pergunta. Concurso público, parte do questionamento está respondido na sua apresentação, mas, ainda assim, eu observei que, ao apresentar as questões, foi colocado que vocês fariam um outro concurso para aquelas vagas que não foram preenchidas nesse concurso, um novo concurso. Isso. Mas a educação tem, hoje, servidor temporário, cerca de 150 mil. As vagas não preenchidas do concurso vão ser em torno de 9 mil, 10 mil, porque foram 19... O concurso foi para 19 mil vagas. ou seja, se o próximo concurso for só para as vagas que não terão concursados para esse concurso, a gente continuará com um dos estados com o maior número de cargos vagos sem preenchimento por concurso público. Então, qual é o planejamento em relação à realidade do Estado, que tem mais de 50% em alguns cargos e a educação de cargos preenchidos temporariamente? Esse é o terceiro ponto do concurso público. Vamos para o quarto ponto. O quarto ponto é o projeto de lei 406 de 2023. Ele é de autoria do governador do Estado e prevê a extinção de 4.810 cargos de professor da educação básica, 445 cargos de especialista da educação básica, 1.607 cargos de auxiliar de serviço da educação básica, 38 cargos de diretor de escola. A Secretaria de Educação concorda em abrir mão desses quase 7 mil cargos, são 6.900 cargos que serão extintos. Eu pergunto até porque no dia 17 de abril foi aprovada uma diligência na Comissão de Educação, porque eu estou sendo muito pressionada sobre esse projeto, que ele extingue cargos na educação básica para criar cargos para o Colégio Tiradentes. Eu estou sendo pressionada no sentido de que a Comissão de Educação termine a sua tramitação e passe para a próxima comissão. Mas, pedido de diligência é nosso, dia 17 de abril, hoje são 27 de junho, nosso pedido não foi respondido. Eu perguntei, a Comissão de Educação perguntou à Secretaria de Educação quais os critérios e fundamentos foram considerados pela Secretaria de Estado da Educação ao decidir pela extinção destes cargos, quais são as metas e estratégias definidas no Plano Estadual de Educação que embasaram a proposta de extinção dos cargos, porque isso está mencionado na mensagem do governador, quais motivos impediram a disponibilização dos cargos para serem preenchidos e utilizados nas escolas da rede estadual em vez de serem extintos, considerando a possibilidade de utilizá-los para suprir eventual insuficiência de pessoal por meio de concurso público. Por que esses cargos não foram para concurso público? Essa é a pergunta. A gente não teve respostas da Secretaria de Estado e Educação. As escolas e municípios que estão previstos esses cargos serão extintos, nós estamos extinguindo o cargo de onde? A gente não sabe se existe plano para a transformação das escolas regulares da rede estadual em colégios tiradentes, ou seja, uma escola hoje que funciona como escola estadual, transformar essa escola estadual em escola tiradentes, quais seriam essas escolas e onde estariam localizadas? Enfim, nós precisamos de uma posição da Secretaria de Estado e Educação em relação ao projeto 406. Então, esse é o meu questionamento. O próximo diz respeito também a outro projeto de lei que é o 3595. O projeto de lei foi objeto de debate aqui nessa comissão, não, desculpa, foi nesse ambiente, mas não foi nessa comissão, foi na comissão de fiscalização financeira e orçamentária, em que é um projeto de lei que prevê a contratação de segurança armada, privada, para atuar dentro, dentro das escolas estaduais. Durante o período que o projeto tramitou na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Educação não respondeu à nossa diligência. Eu era relatora do projeto, aguardei posição da secretaria e a secretaria não respondeu, mas ela respondeu depois que o projeto saiu, o pedido de diligência foi em julho, a secretaria respondeu em setembro, depois que o projeto saiu da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Mas eu ainda gostaria de saber, mesmo que o projeto já tenha tramitado na Comissão de Educação, qual é a posição da Secretaria de Estado da Educação. porque o projeto de lei, estou tentando localizar aqui o texto dele, o projeto de lei prevê questões que afetam estruturalmente o cotidiano da escola, como, por exemplo, a presença, durante todo o turno de aula, de homens armados de segurança privada dentro da escola. Prevê a instalação, por exemplo, de detector de metais na entrada de toda a comunidade escolar. Então, seria importante que nós tivéssemos, acho que eu achei, e eu vou te passar aqui também. O único critério deste projeto na contratação é contratar serviço de vigilância patrimonial, inclusive armada, utilizar para o controle de acesso à escola detector de metais, portátil ou fixo, instalar sistemas de videomonitoramento com possibilidade de acesso, controle e vigilância em setor da própria escola, assegurando compartilhamento de imagens com órgãos de segurança pública em sistema de cooperação. Qual é a posição da Secretaria de Estado da Educação em relação a, principalmente, a permanência de empresas de segurança privada com homens armados dentro das escolas estaduais? Porque isso é o que o projeto prevê. Para finalizar, acho que estou finalizando, mas a gente... Eu tenho recebido cada vez mais demandas de dificuldades de famílias em ter acesso a professor de apoio. Eu, particularmente, recebi um relato de uma escola aqui da região central de Belo Horizonte em que a mãe informa que será retirado professor de apoio. Então, se puder explicar melhor para a gente a dinâmica. Eu não vou citar a escola, porque eu acho que não é o caso de ficar expondo uma escola, mas a quem a família recorre quando discorda do critério de retirar o professor de apoio que já está dando assistência ao estudante e que a assistência está dando certo. Então, acho que essa é a minha quinta pergunta. Para finalizar, toda vez que a gente se encontra aqui, o trilhas do futuro docente é um ponto. A minha pergunta é objetiva, Igor. O mestrado para a professora é sensacional, mas ela não recebe por ele. Qual é o plano em relação a isso? Sabe que uma professora para receber pelo mestrado demora 15, 20 anos. Graduação, pós-graduação, certificação, mestrado. Cada uma que eu falei são cinco anos depois do ingresso no Estado. Dez, cinco, dez, quinze, às vezes vinte se você adoecer e, portanto, diminuir o seu tempo de efetivo exercício. Qualquer licença médica impacta na sua avaliação de desempenho. Sem avaliação de desempenho você não vai receber pelo mestrado. Então, quando vai-se ter uma política que valorize os profissionais pela carreira? Pela carreira. Porque o trilhas, sem a carreira, é uma exploração do trabalhador que vai estudar e não vai ter o reconhecimento do estudo que está aplicando dentro da sala de aula. E, fechando, eu queria pontuar uma situação que me espantou muito, porque nós estamos aqui com um debate sobre o IPSENG, um projeto de lei do governo do Estado que traz mudanças drásticas ao Instituto de Previdência. Eu sei que o Sindhut, porque eu acompanho as assembleias da categoria, foi definindo o calendário de mobilização e o governo retornou com uma prática que é de 2011, 2012, alguém pode me corrigir no ano, mas foi por aí, em que o governo, como um mecanismo de coerção para impedir a organização da sua categoria, começa a cortar ponto. Nós não tínhamos isso desde 2012 ou 2013, alguma coisa por aí, mas há bastante tempo. Então, o que levou o governo a essa medida extrema de cortar ponto como um mecanismo de coerção? Porque, diante da coerção, você não para, ou, se você para, você vai ter o desconto, o que compromete reposição, porque, depois de feito o desconto, você não está obrigado a fazer reposição mais, o que compromete reposição de carga horária do aluno? Então, foi uma medida que me assustou, porque era uma medida que já não era praticada na rede há quase uma década. Então, são esses os primeiros questionamentos para darmos o pontapé inicial nos trabalhos aqui da comissão. Com licença. Com licença. Se me permita, só antes de passar a palavra, registrar a presença, chegou aqui o deputado Bruno Engler. Enes Cândido, presente aqui conosco também. feito os registros com a palavra. Obrigado, deputado. Obrigado pelos questionamentos. Vou tentar ser pontual. Se eu esquecer algum, se eu me lembro, por favor, anotei aqui no meio da minha bagunça aqui um pouquinho. Mas vamos lá. Um ponto que a senhora trouxe, professor de apoio, eu vou começar por ele. Nós temos 17.461 professores de apoio na nossa rede hoje, tem aumentado ano a ano. O pai leva o estudante com o laudo. Então, nós temos SIDs específicos. Então, estudantes autistas, estudantes com deficiências múltiplas, que possuem direito ao professor de apoio. O professor de apoio é um professor especializado para acompanhar aquele estudante que tem necessidade especial. Quando o pai não concorda, ele pode procurar regional de ensino. mas o que temos visto em alguns momentos e temos tido muito cuidado com isto é que há uma confusão de entendimento com a função do professor de apoio. Às vezes, ele pode ser interpretado como um professor de reforço e não é um reforço. O reforço, a gente dá em um outro momento. Neste caso específico, depois você me passa, por favor, o nome da escola que a gente tem que olhar com muito carinho. Primeiro, retirar o professor de apoio, nós não temos essa prática. Normalmente, quando já é autorizado, normalmente é uma situação especial que já está autorizada, não retorna. Não temos uma regressão do autismo, não temos uma regressão do quadro de deficiências múltiplas. A gente tem que verificar se houve algum equívoco para retirada ou se foi concedido o professor sem autorização. Às vezes, o que acontece? O diretor de escola, ele acaba utilizando de um professor para atender o outro, que às vezes não tem direito, mas para poder dar um jeitinho ali e não pode funcionar assim. Então, eu quero olhar essa situação específica, mas eu quero deixar aqui bem claro, bem tranquilo para todo mundo que o direito ao professor de apoio possui incídios específicos. E esses laudos são emitidos por profissionais da saúde, esses profissionais da saúde, ou a secretaria da escola, ela insere no CIMAD, e o CIMAD, através dessa leitura, faz autorização do professor de apoio, podendo ter até três estudantes por professor. Esse é o máximo que a gente pede que aconteça, porque o atendimento é um atendimento especializado. Além disso, também, precisamos de ter cuidado que alguns têm direito a ter o ASB extra, que também é mais um ponto de direito. O que eu quero também trazer, quando a senhora traz aqui, os professores, a senhora traz de forma muito certa, 150 mil cargos de professores temporários. Nós temos muitos projetos, e eu vi alguns estudos que não estão levando em consideração os projetos. Então, este ano, nós temos o projeto do reforço escolar. Eu estou contratando o professor temporário para reforço escolar. Eu também contrato o professor para a EJA, que é semestral. Eu também contrato o professor para agrupamento. Então, são estes diversos cargos que não são, vamos dizer assim, cargos efetivos, são temporários, que são projetos que não tem como a gente fazer um concurso para eles. Nós vamos fazer concurso para todos os cargos de efetivo exercício, daqueles professores do currículo básico e também do currículo complementar, que fazem parte ali do MTI, com as espações. Então, o que a gente faz com o curso é para essas carreiras, para cargos que são temporários no sentido de função, um projeto que vai acontecer agora e depois, daqui a um tempinho, não irá mais acontecer, realmente não tem concurso para esses cargos. Então, eu queria... E aí eu não tenho aqui o número certinho para te falar, às vezes alguém consegue me enviar aqui, a gente tem um número que eu gostaria de dizer que são de professores, de reforço, de agrupamento, que eu acho que fica uma coisa pelo menos pacificada, para a gente falar assim, só, temos 80 mil professores que são desses cargos que são temporários criados de projetos. O próximo concurso vai ser de outros cargos ou vai ser de professor? Vai ser de professor, ATB, todos os cargos, igual esse que foi agora, exceto a SB, devido à sensibilidade que a gente sabe que é. Está bom? E, inclusive, nós estamos... A deputada Andréa de Jesus fez um pedido e eu quero aqui agradecer até a participação dos membros dessa casa, de vários deputados, assessores que estão participando para a gente tentar construir algo que já está aprovado, um concurso para a comunidade quilombola, que é bem específico e a gente está conseguindo lá com essa comissão iniciar esse desenho. Referente ao recurso que a senhora traz os números, eu não vou questionar os números porque eu não tenho os números aqui, mas eu tenho certeza que a senhora tirou de alguma fonte bastante confiável. Está certo? Perfeito. Nós temos restos a pagar. Uma boa parte vem de gestões anteriores. Essa parte da gestão anterior, se eu não me engano, são 3 bilhões que estão no Caixa Único do Estado. Existe uma comissão no TCE da CEPLAG que está em estudo em como retomar esse dinheiro para a conta da Secretaria de Estado de Educação. Existe uma comissão específica da CEPLAG, já foi informado para o Sindicato de Único também, mas este, esse valor, não é desta gestão, são gestões anteriores. Vários colegas podem lembrar das diversas TCs geradas para poder cumprir índices educacionais, diversos objetos entregues, rede de badminton, que foram entregues para cumprir índices, isso gera o resto a pagar e fica para a gente poder fazer a quitação. Referente a esse governo, hoje nós temos eu estou com um, eu não estou com o número aqui certo, mas nós estamos fazendo a quitação e tem um plano, a gente é acompanhado quinzenalmente pela Fazenda e pelo planejamento. Se eu não me engano, o nosso resto a pagar está em cerca de 600 milhões, que nós já baixamos esse número que a senhora traz. O que é isto? São obras em execução, são notas fiscais que às vezes fecham... De 2020 e 2019 que a senhora trouxe, está bom? Isso, que a gente está quitando aquilo que foi firmado e está sendo pago aos poucos. Como, por exemplo, repasse para algumas universidades federais que até hoje não conseguiram receber o dinheiro para execução porque tem alguma questão burocrática que tem que ser resolvida. Então, isso fica com o resto a pagar para a gente, como um outro resto a pagar também o FGTS do Lei 100, que está sendo pago e entrou também dentro desse bolo. Eu acho que isso, e se for o caso, depois pode mandar para o requerimento para a gente poder mandar isso de uma forma mais detalhada e ficar bem esclarecido. O outro plano, o outro ponto que a senhora traz, que é o trilho dos educadores, que a senhora sempre bate nisso, eu sempre trago a mesma resposta, eu vou repetir, é o nosso problema com a lei de responsabilidade fiscal, a gente não pode alterar plano de carreira por agora. A gente tem esse limitador, sei da dificuldade que demora realmente para que essas concessões de mestrado, de pós, que aconteçam, eu também sou da rede, a gente sabe, mas com a limitação da lei de responsabilidade fiscal, a gente não pode mexer. Referente ao veto, o governador. Hoje, a nova lei do Fundeb, ela já traz todas as carreiras, ela já coloca como magistério o ATB, todos os administrativos, todo mundo dentro do mesmo bloco do magistério, algo que era separado. Então, quando a gente fala que está garantido, a lei do Fundeb já garante e o nosso reajuste do piso já é garantido por lei federal. Então, não sendo necessário estar descrito em lei estadual, o reajuste do piso, ele é federal e ele tem que ser cumprido, é obrigatório e, consequentemente, com a nova lei do Fundeb, todas as carreiras da educação estão dentro do magistério. Pena de eu não ter aqui o parágrafo para poder fazer a leitura disso. outro ponto, cargos para o colégio Tiradentes. São cargos que estavam bloqueados, a secretaria se manifestou que não há prejuízo para a secretaria de Estado de Educação, já que esses cargos estavam bloqueados, que nós iremos transferir para a educação básica também, porém, vai ser para o colégio Tiradentes. Nós já nos manifestamos quanto a isto e a secretaria permanece com o mesmo manifesto. Nós enviamos por isso que não chegou, não? Não. Eu estou perguntando. Ah, gente. Desculpe, eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada, mas a gente tem isso daí, eu peço para poder olhar. Então, nós não temos essa resposta. Olá, Nayara, tudo bem? Referente à segurança armada nas nossas escolas. Esse é um tema um pouco, tanto, mais caloroso, vamos dizer assim. Está aqui Bruno Engler, que trouxe a lei. Nós temos algumas ações que nós já fazemos nas nossas escolas, que são as câmeras de segurança. Me lembro, quando eu era diretor de escola, que eu estive em uma audiência, que nós tínhamos um gasto excessivo com vigilância escolar. Você lembra disso? 300 milhões de reais. 2019. 2019, que era esse debate. E eu fui uma... Eu acho que naquele momento nós trouxemos e o governo tirou a vigilância das escolas, porque era o gasto muito alto. Acredito que nós tenhamos que debater esse tema, porque nós temos comunidades que são mais complexas na questão da violência e comunidades que não são tão quanto. Então, a gente precisa de ter um debate mais a fundo, porque isso também gera um gasto financeiro e, se eu não me engano, eu não consegui ler muito ainda, ler, mas traz um pouquinho de aproveitamento de pessoas da reserva, que são pessoas já especializadas. bom que o Bruno já está aqui com o rio na mão, vou poder me passar. Pessoas especializadas nesse atendimento. Sabemos que a nossa Polícia Militar faz um trabalho de excelência, que já dá um apoio muito grande às nossas escolas. Eu realmente, eu não tenho nenhum estudo ainda que chegou em minha mão comprovando que o ataque à escola irá reduzir com segurança armada dentro das nossas escolas, eu não tenho isso, então, eu não posso afirmar, mas eu já sei que, se eu não me engano, em São Paulo, essa prática já vem acontecendo, precisamos de fazer uma análise via Brasil para ver os resultados dessa prática em outros locais, para, de fato, a gente ver a viabilidade de implantação no nosso Estado em alguns locais. Então, a Secretaria do Estado de Educação acompanha, já temos algumas práticas que já fazemos, que são as câmeras de vigilância, todas as nossas escolas possuem, instalamos as câmeras quando tiramos os vigilantes, porque tínhamos um gasto muito alto. Agora, quando se fala na questão do segurança armada, dentro da escola nós precisamos de ver qual vai ser essa função e como vai ser feita, porque tem toda uma questão do cotidiano escolar que a senhora trouxe muito bem, que não pode ser afetado com a presença de armas no interior da escola, que é algo que a gente realmente não defende. Eu fiquei com algum ponto, sem te responder, deputado. O corte de ponto, por exemplo. Ah, o corte de ponto que a senhora trouxe. nós já tivemos e nós temos reuniões constantes com o sindicato. O sindicato é prova disso, nós temos conversas constantes, a Denise está sempre lá presente, a secretária de junta sempre conversando, e somente esse ano, se não me engano, foram 18 paralisações que nós tivemos este ano, o que causa um prejuízo à carga horária do estudante por algumas vezes irreparáveis. Nós estamos abertos ao diálogo, nós estamos sempre tentando atender dos 11 pontos que o sindicato levou para a CEPLAG. Eu me lembro da última reunião com a secretária Luísa ainda, 10 foram atendidos. 10. E nós entendemos que, a partir do momento que nós estamos dialogando, dialogando e não conseguimos avançar na pauta, porque tem alguns pontos que a gente não consegue avançar devido a própria lei de reajuste, a lei de responsabilidade fiscal, o governo tem a jurisprudência de definir se haverá corte ou não, porque o prejuízo ao estudante está sendo irreparável. Até colocamos à disposição para continuar conversando. Eu, no início da apresentação, coloquei, só nesse ano, já nove reuniões com entidades sindicais, nove reuniões para diálogo, nove reuniões para abertura de possibilidade de negociação. Mas, a gente fica triste quando a gente não consegue avançar e as pautas de paralisação ainda permanecem acontecendo com 18 já, só esse ano. Faltou algum? Faltou. Faltou a sala educação, três bilhões e o Fundeb. Fundeb. Fundeb, eu falei com a senhora, a cota educação é o mesmo tema lá. É esse bilhão. Não, tem um negociador, a cota educação com TCE para devolução tem um bi, não são três, a cota educação, que é esse? É um bi. Só dá uma olhadinha para mim. Quanto ao Fundeb, não são 70% que eu te falei, eu falei 97% do Fundeb foi utilizado com folha. A T acontece a partir do momento que o governo gastou menos de 70%. Nós gastamos 97% do Fundeb com folha de pessoal. está bom? Então, por isso que não houve rateio. Nós utilizamos acima dos 70% e foi 97%, ficando somente 3% para as outras despesas. Acredito que ano que vem será, este ano, será mais de 100%. Fechou? Aqui, a questão da cota salário e educação está no relatório demonstrativo de receita e despesa. o último relatório resumido de execução orçamentária, que é de abril de 2024. O saldo hoje da cota salário-educação é de R$ 3,630,633,263,49. E o saldo do Fundeb hoje, R$ 1,498,123,123,791,12. Esses são os recursos na conta do Estado, do Fundeb e da cota salário-educação. Secretário, sua resposta do veto está diferente do que o governo colocou, porque o governo coloca que as datas e percentuais de reajuste no âmbito do Executivo são definidas não porque a lei federal determina e não porque os cargos já são do magistério, são definidos mediante estudos de impacto financeiro e as concessões dependem de leis específicas. Então, nesse momento em que a gente tem uma medida cautelar, suspendendo a legislação do piso, porque a legislação do piso estabelece que os estados, Distrito Federal, reorganizarão seus planos de carreira e remuneração para atender a política do piso. Hoje, a gente não tem nenhuma lei que garanta a mesma periodicidade e os mesmos percentuais e para as oito carreiras do mesmo reajuste e permanece ainda a dúvida do reajuste de 11,36%. Porque, se não está combinado com os desembargadores, eles podem aceitar o que o governo está pedindo do arrastamento da inconstitucionalidade e não aceitar o que o governo pediu para não mexer com o salário de ninguém. Depende da decisão do desembargador, porque o pedido da inconstitucionalidade foi feito. Eu vou seguir com as próximas inscrições, porque essa questão do veto volta aqui para casa, mas, nesse momento, a gente não tem lei, não tem mais lei estadual que define política de piso salarial. E a Lei Federal nº 11.738, ela estabeleceu que os estados farão sua própria legislação. Então, a gente está sem lei, porque a conquistada em 2015, e hoje, está suspensa por uma decisão cautelar a pedido do governo Zema. Seria importante que a posição da secretaria sobre o projeto de lei 406 fosse encaminhada? Eu consultei antes, porque são vários questionamentos, e, da mesma forma, eu farei por escrito os questionamentos em relação ao projeto de lei 5.595 à secretaria. Porque não tem critério. Qual é o critério da empresa armada que vai estar dentro da escola? Projeto de lei que o senhor recebeu das mãos do autor, eu te devo, que você pegou das mãos do autor, não tem critério, não tem regra. O critério é que faça segurança, vigilância patrimonial ostensiva e armada. Esse é o critério da contratação que o Estado será pressionado a fazer se aprovada a lei aqui na Casa. Mas vamos passar para os nossos próximos inscritos, deputados, para as suas discussões. Deputada, e aquelas questões aqui que precisam de números, dados e informações, nós faremos via requerimento da Assembleia Fiscaliza. Macaé Varisso, nossa vice-presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e líder da bancada feminina, com a palavra para as suas considerações. eu quero antes registrar a presença da querida deputada Nayara Rocha, que está aqui conosco também. E todo mundo, não é? Gente, boa tarde para todo mundo. Quero cumprimentar aqui a deputada Beatriz Serqueira, que está presentindo dessa nossa reunião, nossa presidenta da Comissão de Educação, cumprimentar os colegas deputados, cumprimentar o secretário Igor, cumprimentar os trabalhadores e trabalhadoras da educação que estão nos acompanhando aqui, que nos acompanham também pela TV Assembleia. Eu vou focar aqui minha argüição na pauta do direito à educação das populações indígenas quilombolas do nosso Estado. Nosso Estado é o terceiro Estado no país em número de população quilombola. E nós tivemos aqui, secretário, inclusive com a presença de técnicos da secretaria, na semana passada, a apresentação de um relatório produzido pela Universidade Federal de Minas Gerais sobre a situação do atendimento à educação escolar quilombola. Relatório esse que demonstrou uma fragilidade enorme no atendimento, especialmente no que diz respeito a cumprir o critério de escuta às comunidades, conforme preconiza a Convenção 69 da OIT. da priorização de professores quilombolas nas escolas quilombolas, na garantia do direito de professores quilombolas aprovados em concursos públicos de terem prioridade para atuar nas suas próprias comunidades. Essa constatação e outras que o senhor vai receber também por requerimentos aprovados, nós tivemos aqui um dia de audiência tratando da pauta da educação escolar quilombola também nos chega pelas comunidades indígenas. Eu queria lembrar que eu tive na secretaria no final do ano passado para levar um pedido que era da retomada das reuniões presenciais da Comissão de Educação Escolar Indígena. As pessoas que estão aqui por menos que conheçam a situação das populações indígenas do nosso Estado sabem que estão em municípios, em territórios, com dificuldade de acesso por estrada e mais difícil ainda do acesso pela internet. Então, não é possível mais, a gente já está distante da pandemia, que até então a Secretaria do Estado da Educação não atenda, não receba a Comissão de Educação Escolar Escolar Indígena, não receba essas pessoas. Então, eu quero insistir nisso, porque me parece que Minas Gerais está incorrendo num caso muito grave de racismo institucional e perseguição a essas comunidades. São uma série de problemas de diferentes áreas, mas eu quero até aqui especificamente ao direito dessas populações incidirem sobre os processos educativos nas suas comunidades. E aí, uma série de questões que foram trazidas aqui, que são tratadas desde a construção de concursos públicos, específicos, diferenciados, concursos que tenham a identidade dessas populações, ainda não foram respondidas. Então, eu quero me ater a isso. E, da sua fala, apresentar aqui uma, eu acho que uma preocupação enorme, e já dizer para a presidenta Beatriz Serqueira, para a nossa deputada Luhana, que é aqui da nossa comissão, que eu penso que é urgente que nós nos detenhamos no debate, no estudo sobre inteligência artificial. Eu discuto inteligência artificial, a partir de uma militância de combate ao racismo. Nós já temos estudos que demonstram como que o racismo que existe na sociedade brasileira, ele se reproduz nos mecanismos de inteligência artificial. não é longe, não, gente. Eu tenho um grupo que nós fizemos a primeira incidência com o Google, porque o Google, quando a gente colocava mulher bonita, não aparecia uma mulher negra. Isso parece uma coisa banal. Nós temos uma artista e pesquisadora nos Estados Unidos que há mais de dez anos, ela trabalha com arte e tecnologia. E ela tem feito uma série de estudos sobre como a tecnologia reproduz o racismo existente na sociedade. Então, me parece que um país que resiste a construir um marco regulatório para a inteligência artificial, eu acho, eu vou dizer assim, eu vou dizer lamentável, mas a palavra não é lamentável. É muito crítico e violento que a gente não considere o que diz às pessoas que são os professores, os trabalhadores da educação, pesquisadores, e a gente faça uma adesão, eu vou dizer, uma adesão, gente, que é colonial, é colonialista, é uma adesão sem nenhum argumento à inteligência artificial, uma vez que até então a gente sabe muito pouco sobre o que isso representa para o desenvolvimento das infâncias. O que a gente tem visto, inclusive, é a preocupação com uma série de adoecimentos que tenha cometido crianças pelo excessivo tempo que passa diante das telas. Então, eu penso que esse é um tema, gente, que é um tema do direito à formação humana integral e acho que as pessoas pensam que os estudantes mineiros podem ser cobaias de exercícios, de empresas, de multinacionais, porque boa parte do que a gente tem disponível aqui nem é produção nossa, nem é produção brasileira, inteligência brasileira, com a pluralidade de conhecimento que a gente tem aqui. Eu me preocupo muito com esse tema, acho que a gente precisa, como a gente diz aqui no interior, divangar com a dor, porque o santo é de barro, vamos debruçar sobre esse tema e precisamos tratar de marcos regulatórios para o uso de inteligência artificial e para como que isso entra dentro da escola. Exemplo simples, tenta ser uma pessoa negra e abrir uma conta pela internet que você tem que usar o seu rosto. tenta ser um homem negro e fazer isso e você vai saber como é difícil, como que os algoritmos, eles também são construídos a partir de um conhecimento e de uma visão de mundo que é colonial e que é opressora aos países do sul, que é opressora à população negra, às populações indígenas. Com a palavra, o secretário. Deputada, recentemente, Minas foi destaque nacional na participação e resposta em 100% dos municípios aderiram ao programa do governo federal da secretária Zara, referente ao questionário e à pesquisa de equidade racial no Estado. Todas as reuniões com as comunidades colombolas têm sido feitas, nenhuma negada. Inclusive, a Secretaria de Estado de Educação tem uma comissão com a participação de pessoas daqui dessa casa também, da comunidade colombola, tentando desenhar, devido à especificidade, um concurso específico para a comunidade colombola. São 113 professores de anos iniciais, 124 professores de educação básica dos anos finais, 48 especialistas em educação básica e 100 ATBs. Os concursos estão sendo desenhados. Foi sobre ele que nós conversamos aqui na audiência. Não, eu conversei com a deputada Andréa de Jesus e nós sabemos a dificuldade e a especificidade. Também sei que as comunidades indígenas, nós temos tido um de água muito próximo junto à FUNAI, principalmente no quesito à água potável. Ninguém nunca olhou para elas. Já passaram diversos secretários, não olharam, nem para as comunidades colombolas. Água potável. Nós tivemos que ir procurar a FUNAI, porque a FUNAI tem um programa de água e nós estamos disponibilizando para todos os lugares, todos os locais de Minas Gerais, kits para colocar água potável, que é um problema. E a maior dificuldade na comunidade indígena, nós estamos apoiando a FUNAI na instalação dessas águas. As comunidades indígenas já foram recebidas por mim duas vezes no meu gabinete. Isso não é vantagem, isso é obrigação. As comunidades indígenas, hoje, nós temos um ponto de dificuldade, que nós temos os anos iniciais sendo atendidos, as comunidades indígenas, nós estamos cuidando e conversando com as prefeituras para que nós tenhamos monitor nos ônibus, coisa que nunca foi olhada. Então, eu acho, o deputado, que a gente pode trazer diversas pautas e eu acho que é uma, devido à especificidade do tema, e a comunidade quilombola, ela é atendida com todos os seus direitos e nós tentamos fazer isso da melhor forma possível, continuamos aceitando a declaração da comunidade quilombola para que tenhamos professores das comunidades quilombolas lecionando para pessoas da comunidade quilombola para que seja respeitada a cultura da comunidade quilombola. Permanecemos com a política, uma política que não foi feita já há 20 tempos, o governo interiou, nós fomos crescendo, é uma crescente essa política, mas a gente não pode falar que está havendo um racismo institucional. Eu sou negro, eu participo de discussões e eu acho que a gente pode dizer que a gente precisa de evoluir mais, mas não vamos levar para esse lado porque às vezes a gente pode magoar quem está lá na frente, são servidores públicos tentando acertar e eles estão fazendo a diferença porque a gente tem atendido e tem feito a diferença para essas comunidades, mas pode ter certeza que a Comissão Permanente de Educação Quilombola está trabalhando e eu acho que vai ser um ganho muito grande para Minas Gerais fazer um concurso específico, apesar de ser difícil, gente, difícil, porque tem critérios de equidade, que eu acho que nem deveria existir nesse ponto. Para vocês terem ideia, eu procurei o MEC conversando com a secretária Zara, uma dificuldade, o deputado Macaé, a senhora vai lembrar, a senhora vai saber do que eu estou falando, uma dificuldade da merenda escolar, eu procurei o MEC para conversar porque tem lei específica para merenda escolar dos indígenas, porque nós tínhamos o problema de querer que a população indígena já fizesse licitação. Como? Que não pode comer mandioca, não pode comer a galinha caipira na merenda. A gente precisa de regular isso para respeitar a cultura local, a cultura específica. Procurei a secretária Zara que está nos dando apoio para crescer nisso, porque isso é respeito às comunidades que lá estão. Eu tive a oportunidade de visitar a comunidade de Chucuranc, lá de Januária, a escola pegou fogo por uma disputa de questão territorial, mas não entre os indígenas, uma barbaridade do que foi feito. Nós conseguimos reerguer a escola e ainda construímos uma quadra. Temos muito o que fazer, porque é bem específico, mas nós não estamos de braços cruzados. Eu acho que é importante trazer a pauta, é uma pauta que nos custa muito investimento e muita atenção, mas nós não estamos deixando de lado, pode ter certeza, que a Secretaria de Estado de Educação permanece com a política de atendimento a todos os povos originais. Muito obrigado. E a reunião da Comissão de Educação Escolar Indígena? Presencial. Ela está acontecendo. Não houve pedido ainda dela ser presencial. Havendo o pedido, a gente faz presencial. Eu levei para o senhor no final. Não, mas a comissão não me pediu. Então, vou informar para eles que o que está faltando é fazer o pedido. Pode vir fazer o pedido que a gente organiza. E eu falei com a senhora que não teria nenhum problema se nos pedisse. Está bom? Obrigada, deputada. Presente. É porque, às vezes, fica parecendo que a gente está sonhando. Eu vou pedir às pessoas só para acompanhar. A audiência está gravada, que estava aqui, que eram lideranças quilombolas de todo o estado de Minas Gerais. Eles estão discutindo a questão do concurso público. A questão é, não adianta fazer um concurso público específico para comunidades quilombolas e abrir as vagas das comunidades quilombolas para 100% do universo dos trabalhadores em educação. Então, é específico para professor quilombola, mas qualquer professor pode se candidatar. Eu acho isso, para mim, incompreensível, mas faz parte do debate e é preciso que a gente fale e fique registrado, porque depois fica parecendo que não, nós estamos fazendo, está tudo certo, estamos reunindo. Não, não é fato. As comunidades indígenas, por exemplo, estão clamando por uma reunião presencial. Por que, gente? Porque é muito difícil reivindicar, trazer todas as suas questões de maneira presencial. e eu conheço a escola Xucurã, que foi muito triste o que aconteceu lá, é município de São João das Missões, é uma das escolas do território Xacriabá e tem inúmeras outras escolas no território, que, inclusive, precisam de sede, precisam de prédio. Não é fácil isso, não, Igor. Eu vou te dizer, porque eu trabalho especificamente com Xacriabá tem quase 30 anos. Eu participei da formação dos primeiros professores indígenas e, à época, gente, eu gosto de contar essa história, o prefeito da ocasião não aceitava professor indígena. Sabe o que ele disse? Tudo bem, vocês vão pôr os professores indígenas. Eu vou fazer um concurso e vou tirar todos eles. É isso que as comunidades quilombolas também estão com medo de viver agora. Vamos fazer um concurso específico para a escola quilombola com o intuito de excluir todos os professores quilombolas. É isso que a gente não quer. Então, é por isso que eu preciso ouvir essas comunidades. A gente fala, são questões muito específicas, mas o nosso Estado, gente, ele foi feito em cima da exclusão permanente e sistemática dessas comunidades. E nós sabemos que o liberalismo que aí está não quer as pessoas nos lugares. De verdade, nem acredite em educação, muito menos acredite em escola, tanto é que é o primeiro setor a ser perseguido. Acha que é muito simples. Vamos substituir professores por tecnologia. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o que forma a humanidade é a vivência em comum. Nós somos formados na relação com o outro. É a relação com a pessoa humana que nos humaniza, não é a relação com as máquinas. As máquinas, elas podem ser os meios, mas elas nunca serão capazes de nos educar e de nos tornar pessoas plenas. Então, a nossa discussão é bem, eu vou dizer, de concepção. Por isso que muitas vezes eu falo algumas coisas e elas podem parecer incompreensíveis para o secretário. Mas eu tenho certeza que a possibilidade desse tete-a-tete vai nos ajudando a ter uma percepção maior do que é os riscos que nós estamos correndo nesse momento da história da humanidade. Me preocupa muito ataques à educação sob essa tese de que nós estamos modernizando, que nós estamos aderindo ao que tem de mais moderno do ponto de vista tecnológico. Mas eu me pergunto se é isso mesmo, se você aceitaria trocar sua mãe e o seu pai por uma máquina, deixar seus filhos em vez de conviver com o seu avô ou com sua avó, eu vou arrumar um chat GPT para dialogar com eles. É esse o mundo que a gente pensa? Eu acho que nós temos que aprofundar fortemente esse debate sobre inteligência artificial, porque as pessoas acham que estão avançando no processo educativo e humanitário. e não é bem isso, porque quem produz a tecnologia também está imbuído de relações de poder, também tem um lugar de onde fala nesse mundo. E aí é muito fácil, sabe por quê? Porque a gente fica aqui vendendo commodities e comprando inteligência, supostamente comprando inteligência de países estrangeiros. eu defendo que a gente avance e que a gente construa aqui em Minas Gerais, que a gente construa aqui no nosso Estado, a partir da nossa forma de pensar, da pluralidade de pessoas que nós temos aqui. Isso não é simples, pode parecer risível, mas não é. Obrigada, deputada. Antes de passar a nossa próxima inscrita, que é a deputada Lohana, estamos pela ordem para o deputado Zé La Viola. Senhora Presidente, deputada Beatriz Serqueira, que a gente admira tanto e respeita pela condição dos trabalhos aqui. Quero agradecer aqui especialmente a gentileza da deputada Lohana, cumprimentar meus colegas, cumprimentar o nosso secretário. Minha fala é breve, secretário, porque eu tenho que sair agora para pegar um vão para um compromisso que eu tenho no interior, mas eu não podia deixar de passar sem poder parabenizar o senhor e a sua equipe, porque a gente tem muita demanda de escolas, de servidores, muitas vezes, e é uma equipe totalmente aberta, receptiva e cuida com muito carinho de tudo que a gente leva. E a gente sabe que isso é sentido na ponta. Eu quero dizer para o senhor que o senhor tem um amigo aqui, um parceiro do seu trabalho, que mais do que um apoiador, é um admirador. A gente tem muito orgulho de ter alguém da rede trabalhando à frente da secretaria e que fique muito claro que aqui nessa casa tem parlamentares que respeitam, admiram e dão suporte e estão muito felizes com a sua condição ali na pasta. Muito obrigado, um abraço, obrigado pela gentileza. deputada Lohana, com a palavra. Obrigada, presidenta. Na pessoa da senhora e do secretário de Educação, secretário Igor, eu queria cumprimentar todos os presentes. Queria cumprimentar todos os presentes. Secretário, eu vou ser muito objetiva nas minhas perguntas, nos meus questionamentos, que são três. O primeiro é sobre a garantia do custeio do restaurante universitário. Só queria fazer um acréscimo à sua fala. Muito obrigada pelo reconhecimento do nosso trabalho, tanto o meu quanto o deputado Cássio, mas também acrescentar a importante atuação e articulação da reunião que nós tivemos com a CEPLAG, feita pela presidenta da Comissão de Educação, deputada Beatriz. E aí, então, a minha primeira pergunta é sobre o custeio do RU, se está garantido para Divinópolis e Passos. Como está o grupo de trabalho em relação ao preço da refeição que vocês pretendem ofertar? Porque a gente precisa do subsídio, então, está conduzido pela UENG em que pé que está isso. Então, é o meu primeiro questionamento sobre o RU. O meu segundo questionamento, secretário, é sobre uma pauta que a gente tem tratado juntos desde o início do mandato, que é sobre o cumprimento da Lei Federal 13.935, a lei que dispõe sobre os psicólogos e assistentes sociais nas escolas. É de conhecimento público da sua equipe, do senhor, de todos dessa casa, que o governo do Estado, na resolução de 2022, não cumpre a lei adequadamente. Nós temos, inclusive, um processo caminhando no Ministério Público sobre isso, com abertura de inquérito contra o governo do Estado, porque hoje os senhores atendem 2.191 escolas estaduais com a cobertura da resolução dentro das quase 4.000 escolas que nós temos no Estado. Eu tenho certeza que o interesse do senhor é atender plenamente todas as escolas. Então, por isso, o que eu quero saber é qual que é a perspectiva para duas coisas. A primeira é nomear os mais de 400 psicólogos e assistentes que estão aguardando nomeação, que passaram no concurso. E a segunda é quando o senhor vai atualizar essa resolução, que é uma resolução que não cobre, ela não parece secretário, feita para Minas Gerais, porque é uma resolução que diz que o NAI vai existir nas cidades que têm mais de seis escolas estaduais. E aí o senhor disse que está rodando muito, eu vejo pelas redes sociais que o senhor de fato está, mas eu te garanto que o deputado roda mais. e a gente tem mais de 50% das cidades do Estado com menos de seis escolas estaduais. Então, objetivamente, secretário, essas cidades não estão sendo atendidas. E aí não adianta dizer que a resolução traz um trecho que fala que se o menino tiver um caso de violência, vai poder encaminhar para a superintendência, para a superintendência fazer um relatório de viabilidade desse menino ser atendido pelo psicólogo assistente social da cidade mais perto. Às vezes, a cidade mais perto está a 80 km de distância, está a 60 km de distância, numa estrada horrorosa que não tem condição de trafegar. Então, são duas perguntas sobre esse segundo ponto. A perspectiva de nomeação dos aprovados e o ajuste dessa resolução, porque hoje, secretário, considerando o número de escolas que o senhor atende, nós estamos atendendo 62% das escolas de Minas. Então, está pouco e a gente precisa avançar. E, em terceiro lugar, e aí é um pedido para a comissão, eu gostaria, por favor, para a nossa assessoria técnica, que a gente faça um pedido de informações sobre todas as informações que foram trazidas em relação ao atendimento que a Secretaria do Estado de Educação tem dado sobre o Enem. Por quê? Secretária, eu fiquei muito satisfeita com algumas coisas que tem aqui, mas não tem número em nada. E aí eu peço ao senhor e à sua equipe que na próxima Assembleia Fiscaliza tragam um número sobre isso. Porque, por exemplo, veja bem, acesso à plataforma Estudo Play. A gente não tem aqui quantos alunos têm feito acesso, quantos alunos acessaram uma vez, nunca mais entraram. Então, seria importante que a gente tivesse esses números até para poder entender a perspectiva da adesão dos alunos à plataforma. O segundo ponto, por exemplo, simulado do Enem. O primeiro simulado já ocorreu com mais de 370 mil participantes. Nós temos quase 680 mil alunos da rede estadual de ensino no ensino médio, segundo a tabela do ano passado. Eu não sei como é que está desse ano. Então, a gente atendeu, fizemos simulados para mais ou menos metade dos meninos. Qual é a perspectiva para esse ano? Não precisa me responder ponto a ponto não, porque eu vou fazer um pedido de informações sobre isso. Mas, claro, se o senhor tiver as respostas prontas, seria ótimo. Mas o importante é, a gente precisa de números sobre isso. Por exemplo, aulões presenciais. O primeiro aulão está marcado para o dia 14 de junho na escola estadual. Então, teve um numa escola, secretário. Então, assim, a gente ter informações sobre isso é muito importante, porque eu tenho certeza que o senhor concorda comigo que o acesso ao ensino superior é fundamental para mudar a vida desses adolescentes, para que eles tenham condição de sonhar com uma vida melhor. Então, são esses três questionamentos em relação ao custeio da RU, em relação aos psicólogos e assistentes sociais e em relação a esses números sobre o Enem que eu entendo que são fundamentais. E, por último, secretário, eu não poderia deixar de dizer, cumprimentar com muito carinho a diretoria da Adueng, na pessoa do Túlio, que o senhor precisa se empenhar pessoalmente nessa questão da remuneração dos servidores da Adueng. Todo secretário é um advogado da sua pasta. Se o governador diz que não tem dinheiro, se a CEPLAG diz que não tem dinheiro, ora Luiz, agora Camila, se a gente tem uma lei de responsabilidade fiscal para atender, cada secretário, na minha opinião, tem que advogar e brigar dentro do governo pelo recurso para a sua pasta. O senhor pode ter que lidar daqui a alguns meses e, claramente, tanto o reitor Wagner quanto a reitora Lavínia terão que lidar com isso, com o apagão do serviço público dentro da Adueng. Porque esse povo é muito bem formado, esse povo tem mestrado, doutorado, pós-doutorado nas melhores universidades do mundo, estudaram coisas que boa parte dos deputados nem cogitaram estudar e vai ter concurso para a Universidade Federal agora, vai ter o concurso unificado, eles já têm linha de pesquisa, já têm pertencimento, já conhecem suas comunidades, já estão capilarizados. A Adueng tem um negócio muito específico, interessante, que é ter professor que é da cidade. Então, isso gera um pertencimento com aquela comunidade fora de série e que a gente defende muito, inclusive, como indutor de desenvolvimento local e de vínculo com a cidade. A gente não pode ter professor que vai para a cidade uma vez na semana, dá aula, não tem relação, não tem vínculo, não conhece nada. Então, a gente corre o risco de perder esses quadros. Então, eu faço um apelo ao senhor, porque a greve foi muito bonita, foi muito importante, a Adueng brilhou, a deputada Beatriz, deputado Cássio, eu, vários deputados se envolveram, mas a gente não conseguiu chegar no que a gente precisava. Os professores cederam com um gosto amargo na boca, cederam pela dificuldade de avançar nas negociações com o governo. Então, eu faço um apelo para que o senhor seja um advogado do ponto de vista orçamentário para a sua secretaria, para que a gente consiga atender eles, porque vai ter uma situação, secretário, que o senhor falou, vamos ter sete editais, 66 vagas, só está pronto para não ter escrito o suficiente, para ter a área vazia, para não ter gente interessada? Esse é um risco que a gente corre, especialmente com a retomada dos recursos, dos concursos nos institutos federais, nas universidades federais e onde paga melhor no geral. Então, é um apelo que eu faço e não uma pergunta. Muito obrigada. Palavra para responder os questionamentos mais a deputada Lohana, secretário. Deputada, vou trazer rapidamente aqui o... Poxa. Sobre o Enem, esses números nós iniciamos agora, lembrando que o simulado do Enem foi aplicado apenas para os estudantes do terceiro ano do ensino médio e da EJA. E são estudantes que estão fazendo, então, não contemplam todos os estudantes do ensino médio, no caso. somente aqueles do terceiro ano. Fizeram o primeiro e não fazeram o outro. Sobre o aulão, nós tivemos um aulão inaugural, mas os alunos têm todos os dias, se não me engano, no horário de duas até as 17 horas, aulas online, ao vivo, para que eles possam ter. Não é só aquele aulão, são várias aulas que continuam tendo ao longo, até o final do ano. Isso, contingeniamento, diário, diário, para que eles possam ter uma complementação do que o professor está dando em sala de aula. não é algo para substituir o que o professor está dando em sala de aula. Esses números, nós também, agora, com a política que é a inovação, quando a gente inicia, a gente sabe que o acesso é menor, agora nós estamos com a política de incentivo dos nossos estudantes a acessarem a plataforma para que possam estudar e ter acesso aos cursos que lá têm também. Então, são as aulas que lá possuem. Então, após a aplicação do simulado, a gente já tem monitoramento do acesso dos nossos estudantes, principalmente para que eles passam a pegar os resultados deles e as aulas que foram construídas de acordo com o que eles fizeram. Então, eu posso sim te enviar esses números que nós temos que ter o maior cuidado que é de maior interesse o nosso sim, contratar uma plataforma que ela seja utilizada, senão não faz sentido ter essa ferramenta. Só quero te dizer que está no início do processo que nós estamos nesse momento de construção sem incentivo que os estudantes acessem cada vez mais. O simulado foi aplicado no início para apenas os estudantes do terceiro andar e do ensino médio regular. Não é todo o ensino médio. E terá um segundo simulado aplicado no final do ano, que será a comparação de um com o outro. Além disto, nós teremos ainda três momentos que totalizarão quatro durante, cinco durante o ano, mas três ao longo do período, incentivando que os estudantes façam redações e que essas redações sejam corrigidas pela inteligência artificial, para que eles tenham um retorno ali imediato somente da redação que eles fazem através da inteligência artificial ter a correção pelo aplicativo mesmo Estudo Play. Então, são momentos que irão acontecer durante o ano para que eles possam treinar e estarem capacidades para fazer o Enem. Quanto à nomeação dos psicólogos, eles estão dentro do... Deixa eu até pedir aqui. Já saiu no primeiro lote 193 psicólogos e assistentes sociais. E a previsão para o próximo edital ainda saiu os demais. Então, é julho e julho. Quanto à ampliação, eu não posso te garantir neste momento, porque nós estamos ainda com a limitação de pessoal. Então, nós continuamos... Agora, o nosso passo é que tornemos essas pessoas efetivas para depois estudarmos uma possibilidade. Então, não vou te passar nenhuma data e nenhuma previsão de ampliação. Está ok? Lembrando que os núcleos NAIS não são para atendimento dentro das escolas, é de ações preventivas, oficinas dentro das escolas, para que sejam feitos trabalhos preventivos, não de atendimento de psicólogo nem de assistente social específico, como se fossem consultórios ou clínicas. Quanto ao RU, o ponto que a senhora trouxe, sim, a partir do ano que vem, seis milhões e a comissão da UENG está trabalhando contra esse custeio, que a gente também tem cobrado esse retorno. Em breve, com certeza, a reitora Lavínia irá nos trazer. Quanto à necessidade, eu não tenho a data, eu posso até depois ver com a reitora Lavínia alguma data específica, se ela tiver como já nos passar, que é importante para o orçamento do próximo ano a gente ter garantido, ainda mais que a senhora colocou como lei essa garantia do restaurante universitário, então, nós vamos obrigatoriamente ter que cumprir e, com certeza, cumpriremos. Este ano, eu até conversei com a minha equipe técnica por três milhões, que é metade do ano, mas, ano que vem, possivelmente, vai ser de seis a um pouquinho a mais a garantia da alimentação dos estudantes e pode ter certeza que a Secretaria de Estado de Educação irá garantir esse repasso para a manutenção dessa alimentação para os estudantes. Quanto ao investimento, eu pude mostrar aqui os diversos investimentos nas universidades estaduais, claro que, dentro de toda a limitação do recurso da educação, nós temos cada vez mais trabalhado para que tenhamos mais investimentos, mas eu quero aqui reforçar que, pelo segundo ano consecutivo, a gente consegue cumprir o índice de 25% da educação investida, da Receita do Estado investida na educação de Minas. Obrigada, secretário. Para a sua réplica, a deputada Lohana. Secretário, obrigada. Eu preciso reforçar o meu apelo ao senhor para a ampliação da resolução. Eu entendo que o senhor não queira se comprometer hoje com uma data, porque a gente não é obrigada a prometer nada, mas quando promete tem que cumprir. Só que é muito sério que a gente tenha 38% das escolas do Estado sem previsão de atendimento, segundo a resolução da secretaria. Isso não é algo banal, isso não é algo que a gente pode fechar os nossos olhos e não haver movimento para resolver. Então, a gente precisa se comprometer, porque a própria secretaria informou ao Ministério Público, e eu tenho a vista do processo aqui, que a cobertura é em 2.191 escolas. Então, a gente tem um número expressivo de escolas que não estão sendo atendidas. Então, isso é sério, isso é descumprimento de lei federal. Então, a gente precisa ter um empenho da secretaria para resolver isso. E eu entendo que o psicólogo e assistente social na escola, o que está previsto na lei federal, não é para atendimento psicológico, é para atendimento coletivo, para oficinas, perfeito, mas a gente defende que esse atendimento aconteça nas escolas conforme a lei federal está preconizando. Então, eu faço esse registro sobre a importância e, secretário, o Ministério Público também reconhece isso. Tanto é que nós estamos com essa denúncia caminhando, porque ela precisa ser resolvida e tem uma forma de resolver muito pacificamente, que é com a atualização da resolução, para que a gente garanta cobertura em todas as escolas de Minas Gerais. Em relação ao Enem, então, eu, obrigada pelas explicações sobre o aulão, sobre a plataforma, faltam algumas que eu vou pedir o requerimento da consultoria para a gente ter tudo por texto. E, em relação ao custeio do RU, secretário, só pelo adiantar da minha hora, eu nem poderia render tanto assim, mas eu vou fazer isso. Eu queria dizer de público que a democracia é uma coisa que a gente valoriza muito, sabe? E eu estou como uma deputada de oposição, secretário, e que claramente não caminha junto ao governo, não integra a base do governo e que, na comissão de educação, com muita frequência, voto contra o interesse do governo por entender que eu estou votando com o interesse dos trabalhadores, com o interesse dos servidores, com o interesse dos alunos, mas eu preciso dizer de público e agradecê-lo pela disposição para o trabalho democrático nas oportunidades em que o nosso caminho se cruzou e havia convergência de pauta minha e sua. Eu acho que isso é muito necessário para que a gente consiga respeitar as urnas. O senhor foi eleito, o governador Zema foi eleito, o senhor foi escolhido por ele para ser secretário, eu não apoio o governador, eu não voto no governador, eu não integro a base do governador e eu não aprovo majoritariamente o trabalho do governador. Mas entendendo que a democracia precisa ser respeitada e estamos todos nessas posições e eu como deputada estadual, eu acho bom e positivo observar a disposição do senhor para trabalhar nas pautas em que há possibilidade. Então, muito obrigada por isso, conte com o nosso trabalho sempre que não for contra o servidor público e sempre que a gente tiver pautas em que a gente pode convergir. Obrigada, presidente, eu peço desculpas porque eu vou me retirar. Obrigada, deputada. Com a palavra agora o deputado Gustavo Santana. Presidente, deputada Bia, eu sei, cumprimentar aqui, muito bem-vindo, secretário Igor, aqui na Assembleia Legislativa, cumprimentar minha amiga e deputada Amanda Teixeira, Enes Cândido, nosso deputado, Bruno Engler, Antônio Carlos Arantes, Nayara. Simplesmente é parabenizar você, secretário, e a toda a equipe, em nome do Lucas, quero que leva um abraço a toda a secretaria, sempre presente na secretaria, buscando soluções junto à base onde a gente representa, buscando ideias junto ao nosso Estado, temos avançado muito, eu viajo muito, nós estamos vendo aí o tanto que as escolas, em termos estruturais, não só da qualidade técnica que está melhorando, dando atendimento às nossas crianças, aos nossos adolescentes, e me colocar aqui à disposição sempre, secretário, de você, tenho o orgulho de ser líder de um bloco governista, e eu tenho certeza que não só da parte da educação, mas nós estamos transformando esse Estado e vamos, se Deus quiser ainda, fazer esse Estado o melhor Estado para se viver. Obrigado. Deputado Antônio Carlos Arantes, qual a palavra? Deputada Beatriz, cumprimentar, cumprimentar todos os novos colegas aqui presentes, secretário Igor Alvareng, toda a sua equipe, secretário, eu tenho participado, tenho ido muito, em seis mandatos e nenhum mandato eu deixei de visitar escolas, inaugurações, visitas, confesso que a gente vê uma educação, principalmente nós que somos da base do governo, bem mais tranquila, porque chega, nós vemos hoje que crianças têm até cinco refeições, não muito tempo atrás, nós víamos escolas sem merenda, e era um transtorno, e muitas crianças destas, é comum em cidades, determinadas cidades, onde a única refeição da criança é a merenda escolar, então a importância de tudo isto, e vemos também, secretário, o Trivias do Futuro, que tem sido um sucesso, muita gente hoje tendo aí um salário melhor, tendo um emprego melhor em função do Trivias do Futuro, e eu tenho aplaudido, mas ao mesmo tempo, um pequeno questionamento que eu gostaria de manifestar com vossa excelência. O Trivias do Futuro tem uma série de cursos importantes, sim, mas eu tenho visto muita gente formando em enfermagem. Quem hoje está atualizado e atualizando vai ver que é uma grande parte das profissões daqui a 10 anos desaparecerão. Não vou dizer que a enfermagem vai desaparecer, mas vai cada dia ter menos necessidade. E hoje já há um acúmulo, principalmente na cidade do interior, a pessoa forma e não tem emprego. E essa formação dela a impede também de ocupar uma outra atividade na área, tipo técnica de enfermagem, cuidador de idoso. Uma pessoa não vai contratar uma enfermeira para cuidar de idoso, porque o salário é ainda mais que o piso da enfermagem. Então, só essa questão, mas vemos aí na área técnica de tantas de mecânica, eletricidade, mecânica de veículos e outras máquinas agrícolas, ou seja, realmente tem sido muito positivo e só esse detalhe que eu levanto aí na questão da enfermagem que eu tenho visto. E vemos também hoje um modelo onde antes, eu vou dar exemplo, por exemplo, o Juruáia, deputado Enes, me solicitou na época 22 computadores. Cidade Juruáia, sempre no topo da educação. O computador chegou ontem, chegou hoje numa sexta-feira, segunda-feira, a hora que o diretor foi mostrar para os alunos, não tinha mais nenhum, tinha roubado. Aqui em Belo Horizonte era comum roubo nas escolas e hoje o que nós vemos? Câmeras nas escolas e ao mesmo tempo agora até segurança armada. Ou seja, realmente tem preocupação sim com nossos alunos e cumprimentado porque realmente nossas escolas estão muito mais seguras em todos os sentidos. Então é isso, as minhas colocações, temos visto muitas reformas, muitas ampliações, inaugurando quadras direto. Semana mesmo vamos inaugurar em São Roque de Minas, num distrito, chama São José do Barreiro, lá no pé da casca dentro, um lugar mais bonito do mundo. Uma bela escola, mas não tinha quadra coberta, agora tem. Inauguramos não há muito tempo também em Vagem Bonita, duas escolas, já é a segunda, e agora a segunda porque a outra já iniciou essa semana lá na escola também, do São Francisco, com a competente diretora, a Cleide. Enfim, foi em Muzambinho, há uns 15 dias atrás, é para todo lado nós vendo as coisas acontecerem, reformas, ampliações e muitas quadras cobertas. E a quadra coberta, esses dias, foi inaugurada uma em Cabo Verde, lá no bairro dos Coelhos, é um bairro rural. E eu estando com a diretora, com a professora, que é uma professora muito especial, e ela disse o seguinte, deputado, a nossa quadra lá nos Coelhos não é uma quadra esportiva, é uma quadra múltiplo uso, lá faz tudo que é bom para a comunidade. É um ponto de animação, de organização, de interação e de união da comunidade, a escola estadual lá da cidade do município de Cabo Verde, no bairro dos Coelhos, do competente prefeito Claudinho e do vereador Vitinho, grandes parceiros também, e dessa professora Bianca, que fez todo esse depoimento. Então, é muito bom nós sabermos e vermos as coisas acontecendo, como vamos inaugurar agora a reforma da escola lá na cidade também de Muzambinho, outra escola importante também que está sendo inaugurada. Mas, enfim, secretário, só essa colocação que eu gostaria de ouvir da questão do trivias do futuro, de profissões que nós precisamos ter essa... Na minha opinião, tem esse cuidado. Com a palavra, para responder os questionamentos, o deputado Antônio Carlos Arantes, o secretário. Obrigado, deputado. O senhor sempre muito presente, roda esse estado todo. Eu fiquei impressionado que o deputado dorme aqui e acorda lá em São Sebastião, não é assim? Sempre um prazer ouvi-lo. Estava Santana também. Um abraço ao deputado. Você sempre presente, trazendo críticas, trazendo sugestões e elogios, que é muito importante para a gente dar uma pasta da educação, uma pasta que nos exige muito, por ser muito grande. Sim, o trilho de futuro, nós percebemos uma grande, uma alta demanda de estudantes que querem fazer enfermagem. Então, são dois pontos que nós estamos tomando cuidado. O primeiro, nós seguimos um mapa de empregabilidade, um mapa de necessidade, que é feito pela SEDES, mas nós também agora temos uma outra consultoria que nós estamos vendo a possibilidade para podermos aprimorar esse mapa, para ofertarmos cursos mais, vamos dizer, mais modernos, letalidade, cursos que os adolescentes gostam de fazer. Então, nós fizemos uma redução do trilhas 1 até o trilhas 4, uma redução drástica. Hoje, se eu não me engano, no último trilhas foram apenas mil vagas para teste da técnica de enfermagem, o que nós saímos mais ou menos de um total, se eu não me engano, eram de 6 mil vagas inicial. Mas tem um outro ponto, deputado, que nós temos identificado no trilhas e vamos trabalhar e continuaremos trabalhando, é apresentar os cursos aos jovens. E a gente tem pedido muito a parceria das instituições para que elas possam apresentar os novos cursos para os jovens. Às vezes, o jovem escolhe enfermagem, técnica administrativa, porque ele não conhece o curso de mineração, porque ninguém nunca contou para ele. Então, esse trabalho de ir até a escola, mostrar para o jovem que existem outros cursos além desses, que são os mais, vamos dizer, famosos, nós estamos com essa frente também. Então, são duas frentes para podermos sanar essa situação. Primeiro, é aprimorar o nosso mapa, que nós já estamos olhando, reduzimos drasticamente a quantidade de vagas para os técnicos de enfermagem. E a segunda, é ensinar aos jovens que existem outros cursos também muito importantes e que devem e que eles possam fazer. Como, por exemplo, cursos na área de informática que estão em alta e que têm grande demanda do mercado e que eles terão maior possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Quero aproveitar aqui para agradecer também ao secretário Fábio Baixaneto, secretário de Saúde, grande amigo, que nos ajudou muito. Quando nós tivemos uma demanda muito grande de estudantes formados em técnico de enfermagem, nós precisávamos de conseguir muitos estágios na área da saúde. E a saúde nos apoiou muito, porque o Trilhas de Futuro é um programa de governo. Ele conta com a parceria de todos os secretários de Estado de Educação e é uma bandeira do nosso governador e é por isso que ele é tão bem falado e é um sucesso no nosso Estado. Muito obrigado pela contribuição, deputado. Reaplica, secretário. Só para completar, secretário, quando eu disse da escola de Muzami, Coronel José Martins, é uma escola tombada pelo patrimônio histórico e esta escola está tendo investimento de quase um milhão de reais, inclusive com a quadra também. Então, essa escola Coronel José Martins está ficando um brilho também. Ah, beleza. E quando eu falei também da área dos cursos técnicos, lá em São Sebastião do Paraíso, em São Sebastião do Paraíso, inclusive com cursos técnicos em agricultura, lá com o competente diretor João, e fomos lá, uma criançada toda animada, e ainda fizeram questão de mostrar lá que são cinco refeições por dia em São Sebastião do Paraíso. É por aí, a gente tem visto as coisas acontecerem com bastante velocidade, com qualidade, e os defeitos, as fábrias vão sendo corrigidas, porque ninguém tem compromisso com o erro. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Com a palavra, a deputada Amanda para os seus questionamentos. Olá, eu gostaria de cumprimentar o nosso secretário Igor, aos demais deputados e também aos ouvintes aqui presentes. Minas passou por um período muito delicado durante o governo anterior, o governo do PT. O governo Pimentel deixou as escolas sem o básico, faltou dinheiro para a merenda das crianças, deu calote nos municípios, e eu tenho aqui uma notícia do Estado de Minas que diz que as escolas integrais faziam vaquinha para comprar merenda em Minas Gerais. Durante o governo Pimentel precisava-se de fazer vaquinha para que as crianças tivessem escola, tivessem merenda, quer dizer, e escola, porque não tem como uma criança com fome sem a merenda aprender, ter algum tipo de aprendizado. E eu queria enaltecer o governo Zema, o secretário Igor, pelo trabalho, porque hoje Minas virou referência em alimentação escolar. Hoje as crianças têm merenda, hoje não há mais... Hoje as crianças têm merenda, hoje há repasse para os municípios que podem fazer uma boa gestão e também fazer outro, parabenizar também o secretário, parabenizar o governo Zema pela questão das câmeras nas escolas que são tão importantes pela preocupação com os nossos alunos. E me preocupa a colocação da deputada Beatriz sobre homens armados nas escolas. Eu gostaria de relembrar aqui, fazer jus à memória de quatro crianças. Bernardo Machado, Bernardo Cunha, Larissa Maia e Enzo Barbosa. Quatro crianças foram para a escola em agosto de 2023. Infelizmente, um bandido, um maníaco adentrou essa escola e matou quatro crianças. Quatro famílias foram destruídas. Inclusive, o presidente Lula vai defender a saídinha desse bandido da cadeia. Quatro famílias foram destruídas e devastadas. Eu, como mãe, me compadeço a essas famílias e elogiar o meu colega, deputado Bruno, pelo projeto. Porque a gente tem que pensar nas nossas crianças. E, se tivesse ali uma câmera, quem sabe, ou uma segurança, uma pessoa, e pudesse ter impedido essa brutalidade que ocorreu. Então, em memória a essas crianças, eu gostaria de elogiar o projeto do deputado Bruno, elogiar a iniciativa do governo Zema junto às escolas e junto aos alunos. Obrigada. A palavra ao secretário para responder os questionamentos da deputada Amanda. Agradeço, deputada. Primeiramente, satisfação de conhecer aqui nessa casa, a senhora que chegou recentemente. Muito bom. Será muito bem-vinda falar com o Lucas para marcar uma reunião nossa lá no gabinete da secretaria. Vai ser um prazer. A senhora sempre atenta às pautas educacionais, às pautas em defesa dos nossos estudantes. Dizer que realmente foi um momento difícil que nós vivemos no Estado de Minas Gerais e eu, na época, eu era diretor de escola e realmente não era fácil você ter que colocar água no feijão para servir merenda para estudante. Era a realidade. e, por algumas vezes, ter que tirar o dinheiro do próprio bolso para comprar gás de cozinha para fazer merenda. Isso é um fato. Isso é um fato que não cabe em uma discussão. Foi o que aconteceu em Minas Gerais e realmente um absurdo este fato. Mas, ainda bem que tudo passa e nós conseguimos reconstruir a política de alimentação escolar, porque, quando a gente fala de alimentação escolar, nós estamos falando de segurança alimentar e, nessa construção da segurança alimentar, nós também conseguimos esse índice importante de incentivo à agricultura familiar, que eu puxo mostrar, e ficamos muito felizes quando vimos a notícia no jornal desse reconhecimento de um trabalho que foi feito devagar, com muita escuta, com muito diálogo, conversando com os diretores. Para você ter ideia, deputada, quando definimos um piso, um valor mínimo que a escola recebe de merenda escolar, porque, quando você faz comida para pouca gente, é mais caro do que fazer para muita gente. É uma coisa que acontece. Foi uma diretora de escola na Iara, se eu não me engano, a regional de Sete Lagoas, foi que deu a ideia. Então, nós tivemos que fazer diversas reuniões com os diretores e ir colhendo as dificuldades que eles passavam na ponta para melhorar a merenda escolar. E, além disso, junto com a EMATER, nós conseguimos, e a EMATER fala assim, Igor, quando a gente consegue fazer esse treinamento para a agricultura familiar com o mercado local, são mais de 800 milhões de reais que rodam na economia de Minas Gerais. Essa é a importância da nossa merenda. Merenda que, sim, ficou a desejar durante um período, tristemente, mas ainda bem que agora nós conseguimos recuperar, e, com certeza, nossos estudantes hoje, eu fui em Januária na escola do Odair, os meninos comendo peixe. Fiquei feliz. Em outras escolas também eu pude chegar e abrir o freezer e ver lá, filé de tilápia, bem Brasil, não estou fazendo propaganda não, mas era coisa boa, porque a gente come em casa, não é, deputado Bruno? Então, foi muito bom, não é, Arantes, a gente chegar e ver que os meninos estão comendo cinco alimentos, cinco refeições, deputado Arantes. É um diferencial mesmo, o deputado Amanda. Então, obrigado por ressaltar, esse trabalho foi feito com muito carinho, são servidores da Secretaria do Estado de Educação que tiveram esse olhar cuidadoso para retomarmos e termos, sim, uma política de alimentação escolar, de qualidade do nosso Estado, isso a gente pode falar hoje. É um trabalho conjunto. Muito obrigado. Réplica, deputada. Deputada. Réplica. Réplica? Não, só queria agradecer pelas explicações e parabenizar mais uma vez pelo trabalho. Obrigado, deputada. Obrigada, deputada. Agora nós vamos ouvir os questionamentos do deputado Enes Cândido. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Parabéns pela condução, não seria diferente, pelo seu equilíbrio e forma de lidar aqui com a comissão. Ao secretário, muito boa tarde. Parabéns. Satisfação em recebê-lo aqui. Nós estamos aqui numa semana pesada, cansativa, mas faz parte do nosso dia a dia e do nosso trabalho. Secretário, através do luxo ali, eu quero cumprimentar todos os servidores, parabenizar ele pela interlocução entre nós, parlamentares aqui. Antes de fazer um pedido sobre o governador Voladares, eu quero te fazer dois questionamentos. Lá na apresentação, você falou sobre o investimento de um bi, lá no Mãos Dadas. Consegue falar para nós já sobre 2025, condição orçamentária e financeira? Se já tem algo previsto? É importante, porque, quando as coisas nos trazem uma experiência exitosa, o que a gente quer é que mantenham e tomam a mente. Se você está falando de um bi, estou querendo que você dobre a meta. Esse é o primeiro questionamento. O segundo, eu vou fazer diferente. Ah, Amanda, eu não vou nem comparar, porque eu estava vereador com o governador Voladares, Bruno, deputado Bruno e deputado Antônio Carlos Arantes. Eu sei como era a merenda lá, no governo anterior. E, hoje, eu visitei, na quinta passada, a escola estadual lá em Malacaxeta, o diretor foi taxativo. Nós vivemos um novo momento no que tange merenda escolar. É gostoso ouvir isso. Eu imagino para você, que é o secretário da pasta, está garantido que a gente vai continuar com esse padrão de qualidade, porque, depois que melhora, tem jeito de voltar. Não tem jeito de retroagir, não. Então, o senhor segura o orçamento lá e continue mantendo essa merenda do jeito que está, porque é de suma importância. A gente sabe da realidade que, em alguns lugares, a criança depende daquela alimentação ali da escola. Então, as minhas duas perguntas são essas, sobre mãos dadas e sobre a merenda. E a questão lá em Valadares é que eu sei do regramento. Nós temos uma escola estadual em um distrito que é a 59 quilômetros da sede. chama Alto Santa Helena. Tem uma escola estadual, mas só de ensino fundamental. Tem 17 alunos com necessidade de ensino médio. Parece que tem um... Faltando aí, um sou da área, falta um índice aí para a gente poder ter o ensino médio lá. Só que esse distrito tem outros dois próximos que não têm também, que precisam de ir para um lugar mais distante. nós atenderíamos hoje 17, mas talvez é 17 porque não está tendo procura, porque fala assim, eu não vou sair do trabalho. Você fala em nuclear. Nuclear, exatamente. Tentando colocar o ensino médio em um lugar mais fácil. Exatamente. E o ideal seria que fosse lá, porque pegaria esses outros dois distritos, chama Nova Brasília e São José do Tapinuã. Então, é um distrito muito longe, só de chão, é 32 quilômetros. E tem 17 alunos querendo... Hoje, tem 17 querendo estudar, mas eu tenho certeza que eu tenho conhecidos que moram lá fora antes. É porque a procura é pela oferta. Quando não tem, a prioridade lá é trabalhar. Eu não vou chegar do trabalho às cinco horas da tarde lá na zona rural e vou pegar um ônibus para estudar, porque o ônibus sai quatro e pouco. Então, tem essa... É uma particularidade, mas eu não poderia deixar de aproveitar a sua presença aqui, além de fazer os dois questionamentos aqui, tratar desse assunto mais pontual lá do meu município. E parabéns lá pela condução da secretaria. A gente fica feliz quando... E eu falo muito porque eu vivi isso já, fui secretário de Saúde de Valadares, e quando a gente já é da área, a gente é servidor, é diferente. A gente sai da ponta e vem ser gestor. Quando alguém traz uma demanda ou olhar, igual você está me olhando agora ou ouvindo, eu tenho certeza que você consegue visualizar lá na ponta o que o seu colega diretor, a superintendente regional, diga-se de passagem, é muito boa, a Sandra Márcia lá em Valadares, não tem nada a reclamar. Tem certeza que o Laviola também não, o Laviola tem até mais afinidade com ela do que eu, mas a minha demanda maior é na saúde mesmo, mas toda vez que precisa, ela... Não, pode achar que eu tento resolver aqui mesmo. Preciso de nuírio? Não, 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 vou resolver. O que é o papel dela mesmo? Ela está lá para isso. Boa tarde e obrigado. Essas são minhas considerações. Obrigada, deputado. Para responder os questionamentos, o deputado Enes Cândido, com a palavra do secretário. Deputado, obrigado, presidente. Deputado Enes. Primeiro, deixa eu ir primeiro na situação de governador Valadares. É até importante, para esclarecer para todo mundo, o plano de atendimento, criação de turmas, fechamento de turmas, tudo passa pelo plano de atendimento e nós temos uma comissão, comissão de zoneamento. Ela é formada por pais, por secretários municipais, regionais de ensino, superintendentes, professores. Essas comissões discutem e definem o zoneamento, para onde os estudantes vão, para onde é mais próximo. E é possível, fazer alterações nesses zoneamentos. Basta procurar regional de ensino e ter esse diálogo. Quanto especificamente à situação do governador Valadares, eu estou entendendo que pode ser a necessidade de uma criação de uma sala de aula ou de ensino médio e nuclear ali para atender, às vezes, distritos que estão ao redor desse próprio distrito, porque Minas é muito extenso. Vou pedir à Sandra, o Lucas vai ligar para a Sandra, já está ali, porque a gente vai poder fazer essa análise. Não é um ponto dificultador. O nosso interesse é que os estudantes estejam dentro das nossas escolas. Sabemos que a gente tem esse ponto de dificuldade. Às vezes, o distrito está a 25 quilômetros da sede, mas é estrada de terra, o estudante tem que trabalhar, ele trabalha durante na roça, e tem que pegar o ônibus de noite. Não vai, ele não vai. Dentro dessa situação, a gente faz toda uma justificativa e, sendo possível, a gente faz o atendimento, sim, não temos nenhum problema. Quanto à merenda, quanto a todos os reajustes que nós temos feito no governo, são reajustes que são feitos com muito cuidado, com muito zelo. Nós respeitamos a condição orçamentária do Estado para garantir, não retroceder, sempre andar para frente e conseguirmos manter a qualidade que está sendo feita. Para você ter ideia, no início do ano passado, quanto ao recurso da merenda escolar, o governo federal manda uma parcela e nós complementamos como três vezes mais. Ao invés de fazermos um reajuste linear, nós criamos o valor mínimo. Porque o linear, a escola grande, ela já está com dinheiro suficiente. A gente também sabe que não são todos estudantes que comem. mas a escola pequena não tinha. Então, por isso, nós criamos o valor, o piso, que foi um reajuste bem menor e dentro do caixa do Estado. Está bom? Quanto à política do Mãos Dadas, quero te dizer que é um sucesso. Nós pretendemos continuar. Eu não tenho aqui a rubrica ainda para poder te dizer, mas a nossa ideia é permanecer com o investimento. o processo de municipalização em Minas Gerais avançou muito. É uma pauta que está alinhada com a LDB, com o Plano Nacional de Educação, com o Plano Estadual de Educação e o nosso processo a gente tem feito dando apoio aos municípios. Eu tive o prazer de ir em Chapada do Norte, o prefeito Leandro, e eu fiquei abismado com o tamanho das estruturas e creches construídas para atender os nossos estudantes. Somente no processo do Mãos Dadas, mais ou menos um bi, mas um bi é a somatória do projeto todo, cada ano mais ou menos 300 milhões, nós temos hoje 200 creches em construção em Minas Gerais. 200 creches. Isso nunca aconteceu em Minas. E nós temos com o processo do Mãos Dadas 200 creches em construção. Mais de 300 escolas municipais sendo reformadas. Então, é a possibilidade de um atendimento melhor aos nossos estudantes na ponta. E ainda acrescento que temos um pacto nacional pela popularização. Um pacto nacional que nós precisamos do município para atingirmos a meta de mais de 60% dos nossos estudantes alfabetizados na idade certa até o ano que vem. Então, o Mãos Dadas permanece, só não vou te passar a rubrica ainda, mas pode ter certeza, iremos avançar no processo. Tem réplica. Com a palavra o deputado Bosco para os questionamentos ao secretário. Boa tarde, deputada Beatriz Riqueira, presidente desta importante comissão de educação da Assembleia Legislativa de Minas. Quero, através da Beatriz, saudar todos os deputados presentes e saudar também o nosso secretário, Igor. E, cumprimentando, quero cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Educação aqui presente. Secretário, estava cumprindo outro compromisso, estive logo no início aqui, mas tive que acudir também a alguns atendimentos no gabinete, mas, durante esse atendimento, nós estávamos acompanhando lá, através da TV Assembleia, inclusive, a participação aqui de vários deputados que me antecederam. E, o que nós temos a dizer é que, realmente, Minas Gerais vive um novo momento na educação. Nós estamos tendo avanços significativos e, sobretudo, através de parcerias. Há exemplo do projeto Mãos Dadas. Esse projeto, que é um projeto que eu fiz questão de acompanhar, sobretudo, na minha região, não só na minha cidade de Araxá, mas em toda a região, as cidades que eu atuo. e a gente pôde perceber, acompanhando o antes, durante as discussões, também, nas câmaras municipais, junto às prefeituras, junto às secretarias municipais, e, agora, já após a concretização dessa parceria com muitos municípios, a gente tem percebido que o resultado tem sido de forma positiva. positiva para os alunos que foram incorporados na rede municipal, porque estão tendo um acompanhamento ali mais de perto. E a gente percebe também a satisfação, Beatriz, uma grande maioria também dos servidores da educação do Estado que aderiram, sim, ao projeto. Pelo menos, na minha cidade tem sido assim e nas cidades que eu tenho percorrido, a grande maioria tem se manifestado uma satisfação muito grande e outras escolas que não entraram manifestando até o desejo de serem inseridas, de serem inseridas também no programa, nas próximas etapas do programa. Então, eu gostaria de fazer aqui esta consideração. No caso, não só de Araxá, mas de outras cidades, esta parceria desta adesão ao projeto Mãos Dada possibilitou a construção de novas creches, que é um grande desafio da maioria dos municípios que tem uma demanda reprimida com relação a vagas para o ensino infantil. E, através dessa parceria com esse programa, foi possível a construção de inúmeras creches, o que hoje está possibilitando os municípios atenderem essa demanda reprimida. E gostaria aqui também, secretário, já foi dito aqui também, sobre a questão do programa Trilhas do Futuro. Esse programa realmente é um programa que está fazendo a diferença. Porque, por um lado, nós temos um Estado com uma demanda crescente, mas muito crescente, de mão de obra qualificada. É muito comum para nós, deputados, principalmente deputados do interior, e aqui mesmo, da região metropolitana, nos contatos permanentes que nós temos com empresários, com empreendedores, que estão em condições, com demandas de crescimento do mercado, dos seus negócios, dos seus empreendimentos, mas que estão tendo dificuldades, estão tendo dificuldades com relação à questão de mão de obra. Posso citar aqui Araxá. Se a gente for no Cine hoje de Araxá, nós vamos deparar com o Cine com oferta de mais de 800 vagas de emprego. Isso diariamente. E esbarrando sempre na questão da mão de obra qualificada. Então, acredito muito que esta questão dos trilhos do futuro, nós vamos estarmos avançando cada vez mais na inserção de jovens, de adultos no mercado de trabalho, através dos cursos técnicos que são oferecidos. E gostaria, secretário, de aproveitar a oportunidade de solicitar que seja estendido a mais municípios, porque existem municípios que estão tendo que, alunos que têm que deslocar de determinadas cidades e andarem, percorrerem até 50, 100 quilômetros para participar do programa. Há exemplos de Campos Altos, que fica praticamente a quase 100 quilômetros de Araxá, que ainda não conta com trilhas. E lá tem uma adesão dos alunos que se matricularam lá em Araxá. Então, é preciso que nós levamos também o Trilhas lá para Campos Altos, e a exemplo de tantas outras cidades por Minas Gerais afora. E, é claro, secretário, nós temos percebido também, através das ações das secretarias, da sua secretaria e do governo do Estado também, essa preocupação também com, e que não pode ficar de fora, jamais, com a valorização dos profissionais da educação. Esta preocupação tem que ser realmente constante e a gente sabe que, na medida do possível, que o governo buscar o equilíbrio financeiro do Estado, nós vamos ter oportunidade de Assembleia Legislativa, junto com o governo do Estado, poder estar fazendo justiça, podendo dotar os nossos servidores do Estado, de todos os segmentos do Estado, da segurança, de forma especial da educação também, com salários dignos dentro daquilo que realmente eles merecem e, sobretudo, para receberem dia. Isso é muito importante também. Então, secretário, eu gostaria, de minha parte, de fazer essa colocação, cumprimentá-lo, cumprimentar a sua equipe e nos colocar sempre à disposição da secretaria para a gente estar fazendo com que a qualidade de ensino possa ser cada vez melhor, de mais qualidade em Minas Gerais. Obrigada, deputado. Para responder aos questionamentos, deputado Bosco, secretário. Obrigado, presidente. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pelas palavras, palavras importantes de apoio à educação de Minas. A gente sabe que a pauta é extensa e que temos muito o que avançar ainda, mas temos avançado. Isso nos tranquiliza. Quando o senhor traz para a gente a necessidade de interiorização do Trilhas, já está no nosso radar para que o Trilhas possa alcançar ainda mais cidades. Hoje, nós estamos em 300 cidades já atendendo e acho que a gente tem capacidade de capilarizar ainda mais esse atendimento para o Minas Gerais. É engraçado que em Minas a educação, o gostoso da educação é isso. Sempre tem desafios. A gente consegue criar um programa que atende as demandas de informação técnica, mas a gente acaba tendo um outro desafio que é o transporte desses estudantes, apesar de a gente pagar o custeio, mas Minas é muito extensa e acaba que os prefeitos, alguns me procuram e falam secretário, eu tenho que transportar o estudante de tal cidade para tal cidade para fazer o Trilhas, preciso de apoio. Mas nós já estamos sim com isso no nosso radar para termos um novo formato que será lançado em breve para a interiorização do Trilhas e poder atender essa população dentro das pequenas cidades que nós temos aqui em Minas Gerais. No mais, muito obrigado pelas palavras e continuamos contando com o apoio do senhor na valorização e nessas demandas todas da educação que temos. Réplica, deputado. Sim, eu gostaria só, secretário, de aproveitar a oportunidade, porque esta audiência é uma audiência para a gente discutir as prioridades, as ações que estão acontecendo, mas também faça esse momento um momento para reivindicar. Nós temos lá uma demanda já apresentada à secretaria da construção de mais uma escola estadual no município de Araxá, porque a cidade cresceu muito nos últimos 10, 15 anos e nós não tivemos a construção de novas escolas no município de Araxá. E, da mesma forma, em Uberaba. Uberaba tem uma demanda antiga da construção de uma nova escola no bairro 2000. Isso foi feito algumas tratativas no governo passado. Inclusive, o município disponibilizou a área, disponibilizou o terreno e esse projeto está, de certa forma, paralisado. É um conjunto habitacional que abriu lá? Não, é um conjunto habitacional e um bairro... Um bairro novo. Um bairro novo, exatamente, que é o bairro 2000 em Uberaba. Então, eu gostaria que a assessoria do senhor pudesse... Sim. levar esse nosso pleito e poder realmente olhar com carinho essa questão dessas duas demandas, tanto de Araxá, tanto quanto de Uberaba. Era o que eu tinha presente? Obrigado. Obrigada, deputado. A presidência vai suspender os trabalhos por cinco minutos. Os trabalhos estão suspensos. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento, vossa excelência, todos os colegas. Cumprimento aqui também o secretário. Secretário, gostaria de iniciar parabenizando vossa excelência pela paciência. Infelizmente, alguns da oposição, não todos, entendem o Assembleia fiscaliza não como oportunidade para questionar e ouvir as respostas, mas simplesmente como oportunidade para bater em vossa excelência, para bater no governador e como um palanque para fazer os famigerados vídeos para as redes sociais, como tanto é falado aqui na Assembleia. Senhor secretário, como vossa excelência sabe, tem algumas demandas muito importantes junto à secretaria. Reforçar aqui as demandas daquela reunião que a gente já ficou de agendar para tratar das questões do caso aqui de Belo Horizonte, que são muito importantes, mas também reconhecer a disponibilidade que vossa excelência sempre tem de receber, de dialogar e de tratar dos problemas do nosso Estado. Mas a questão que eu gostaria de aprofundar aqui, porque já foi trazida anteriormente na reunião, é sobre o meu projeto de lei. Eu sou, de fato, autor do projeto de lei 3.595 de 2022, foi aprovado ontem na última comissão de mérito, está pronto para plenário, mas ainda tem um grande caminho pela frente, votação em primeiro turno, volta para a comissão, votação em segundo turno, e aí sim, se aprovar, chega na mesa do governador para a sanção. E vossa excelência chegou a dizer que não conhece a fundo o projeto, que não é obrigação do senhor, não se tornou lei ainda, então eu gostaria de fazer a leitura do substitutivo que está sendo proposto, ponto a ponto, para que o senhor possa ter uma ideia e que a gente possa debater esse assunto. O substitutivo número 2 ao meu projeto, que é aí que está em discussão aqui nessa casa, está redigido da seguinte maneira, acrescenta os parágrafos primeiro e segundo ao artigo 5º da lei 23.366 de 25 de julho de 2019, que institui a política estadual de promoção da paz nas escolas a ser implementada nos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º ficam acrescentados ao artigo 5º da lei 23.366 de 25 de julho de 2019 os seguintes parágrafos primeiro e segundo. Parágrafo 1º Na implementação do plano de prevenção e enfrentamento à violência na escola a que se refere o inciso 2º do CAPT, o Estado, observado os critérios de conveniência, oportunidade e necessidade, poderá adotar as seguintes medidas voltadas para o incremento da segurança nas escolas da rede estadual de ensino. Contratar serviços de vigilância patrimonial, inclusive armada. Utilizar, para o controle de acesso à escola, detector de metais portátil ou fixo. Instalar sistema de vídeo monitoramento com possibilidade de acesso, controle e vigilância em setor da própria escola, assegurar o compartilhamento de imagens com os órgãos de segurança pública em sistema de cooperação ou quando requisitado. Designar policial militar da reserva remunerada para o serviço ativo, observado e disposto nos parados segundo e terceiro do artigo 136 da lei 5.301 de 16 de outubro de 1969. Designar policial da ativa durante seu período de descanso ou folga mediante aceitação voluntária e ressarcimento pecuniário na forma de regulamento. ampliar o policiamento ostensivo no entorno das escolas, inclusive com possibilidade de realização de visitas periódicas feitas preferencialmente pela patrulha escolar. Parágrafo segundo, o disposto dos incisos terceiro e sexto do parágrafo primeiro aplica-se também no que couber aos estabelecimentos de ensino das redes privadas, municipal e federal localizados no Estado. artigo segundo, esta lei entre em vigor na data da sua publicação. Como o senhor pode ver, secretário, não é nenhum bicho de sete cabeças, é um projeto extremamente simples que visa aumentar a segurança dos alunos da rede estadual de ensino aqui de Minas Gerais. Infelizmente, há uma oposição ideológica ao projeto que trata como se fosse uma coisa prejudicial aos nossos alunos e às nossas crianças. E, no meu entender, como aqui está colocado, não tem nada nesse sentido. Muito pelo contrário, inclusive, Vossa Excelência falou, quando indagado a primeira vez, da questão do contrato que a gente tinha de proteção do patrimônio, que o Estado entendeu que era um contrato caro e acabou com ele. E, realmente, o patrimônio, seja ele qual for, ele tem preço, ele tem um valor ali financeiro que você consegue colocar na ponta do lado e fazer uma conta matemática do custo da vigilância, da proteção, e se vale a pena pagar esse custo ou se depois você, se tiver algum imprevisto, você pode repor. Isso é uma conta matemática. A vida de um aluno, ela não tem preço. Dinheiro nenhum no mundo traz uma criança de volta. O que nós queremos evitar com esse projeto é, como a deputada Amanda citou, eventos como a chacina de Santa Catarina, onde quatro crianças foram brutalmente assassinadas. Isso poderia ter sido evitado se nós tivéssemos um profissional de segurança ali treinado para eliminar aquele marginal. O que, infelizmente, não ocorreu e aí nós acabamos perdendo quatro crianças inocentes. Então, salvo que o desrespeito aos vigilantes patrimoniais, foram chamados até dizendo que a gente está querendo colocar maluco armado dentro de escola, que são pessoas sérias, que merecem respeito, que precisam de autorização da Polícia Federal para trabalhar com exames teóricos e práticos, com exames psicotécnicos. Eu gostaria aqui de indagar a vossa excelência e uma das críticas que é feita, inclusive, é que está em aberto, não tem especificação, como boa parte dos projetos que são aprovados nessa casa, a regulação fica para o Poder Executivo. Porque se esse projeto, de fato, for aprovado em dois turnos e for sancionado pelo governador Romeu Zema, é um projeto autorizativo. E aí o governador vai sentar com vossa excelência, vai sentar com o comandante da Polícia Militar, vai sentar com os integrantes do governo para ver em quais escolas será implementado, como será implementado, qual das alternativas será utilizada. Isso aqui não é bagunça, isso aqui não é casa da mãe Joana. Então, o questionamento que eu faço à vossa excelência é se os senhores do governo, se os senhores da pasta da educação têm competência para trabalhar junto de um profissional de segurança, se vossas excelências, porque aqui parece que não tem, pelos que são contra o projeto, têm a capacidade de ter no ambiente escolar um profissional de segurança, seja da segurança pública, seja um vigilante privado, para aumentar a segurança no ambiente escolar. Se vossa excelência entende que esse projeto é um grande absurdo, um risco para as nossas crianças, vai ser mais uma medida para a gente evitar tragédias que, lamentavelmente, estão ocorrendo no nosso país, também aqui no nosso estado. para responder aos questionamentos o deputado Bruno Engler, o secretário de Educação. Muito obrigado, presidente, deputado Bruno Engler, obrigado pelas colocações. No início desse ano, nós aplicamos um questionário de sócio emocional nessa rede e também, junto à PM, um mapeamento de risco do estado. Eu acho que são ferramentas importantes para que a gente defina políticas públicas de segurança escolar. Com esse mapeamento em mãos e com a possibilidade de fazer uma análise desses dados, é que nós teremos mais certeza para dizermos em quais localidades, de fato, a gente precisa de uma segurança patrimonial em cada escola, porque nós já temos esse mapeamento de risco. Eu tomei ontem conhecimento da lei que está sendo votada e hoje estou fazendo esse link que eu acho que é importante. Sabe, o deputado, com essa ferramenta, eu fico pensando em Belo Horizonte, nós temos a guarda municipal que ela é armada e faz a segurança do patrimônio, não é isso? Não temos isso? Algumas escolas municipais já possuem esse guarda municipal treinado. Eu acho que com essas ferramentas, com os dados, com o questionário socioemocional também que aplicamos e que trouxe um dado interessante em uma pequena análise que eu fiz, que a sensação de insegurança dos professores ela é maior do que a sensação de insegurança dos estudantes. Acho que com esses dados a gente consegue ter maior visibilidade de como utilizar da lei proposta. É uma lei que será discutida aqui ainda, que será votada. Eu vi que a palavra poderá ser utilizada, ela está ressaltada na lei. Acho que essa casa tem a total condição de discutir a fundo a lei e adequá-la de forma que o Poder Executivo possa utilizar ou não em cada região que Minas é muito vasta e diversa. E, sendo necessário, não vejo nenhum impedimento de que o corpo docente consiga fazer um trabalho diferenciado na sua escola de acordo com a necessidade local. Tem escola que realmente está em locais que não precisam, mas tem escola que acredita que, pelo mapa de risco, possa apontar uma necessidade de uma segurança mais ostensiva. E aí pode ser com câmeras ou até mesmo com segurança armada e é cada... o executivo, cabe ao executivo fazer essa análise e definir junto à comunidade escolar também. Réplica, deputado. Sim, senhora presidente. Secretário, agradeço o esclarecimento e o posicionamento de vossa excelência e volto a ressaltar. Eu fiz o uso da minha fala para desmistificar o que está sendo falado por uma oposição ideológica ao projeto. Um projeto extremamente simples que visa garantir mais segurança aos nossos alunos. O que eu gostaria de fato é que, de fato, nós tivéssemos um segurança em cada escola para garantir a segurança de todos os alunos da rede estadual e não teria problema nenhum que fossem policiais militares da ativa ou da reserva, muito pelo contrário, ficaria muito feliz se o fossem, porque sei da capacidade desses profissionais, mas a gente sabe que não é possível a gente estalar o dedo e colocar toda essa estrutura. Como eu deixei aqui bem claro, um projeto autorizativo que, caso se torne lei, vai ser discutido pelos senhores do governo de Minas, onde é necessário, num primeiro momento, como implementá-lo. Espero que essa casa possa aprová-lo. Como falei aqui, está ainda em primeiro turno, nem passou pelo plenário ainda, e tenho certeza que, caso se torne lei, vossa excelência, juntamente com seus colegas do governo, terão plena capacidade para regulamentar o que nós queremos e colocar onde é mais necessário mais uma ferramenta para garantir a segurança dos nossos alunos, que são o bem mais valioso de qualquer sociedade. Muito obrigado, seu secretário. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Para as suas considerações e questionamentos, deputada Nayara Rocha. Boa tarde a todos, a todas, cumprimentar aqui a nossa presidente, Beatriz Serqueira, dizer da admiração e do respeito que eu tenho por você, pelo legado, por todo o trabalho que realiza à frente desta comissão e também no mandato, cumprimentar aqui os colegas deputados, cumprimentar o nosso querido secretário de Estado, o Igor, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, que tem o meu respeito, na sua pessoa, cumprimentar todos os funcionários da Secretaria de Educação, todos os assessores desta casa, todo o público presente. Igor, a gente sabe, já foi falado aqui hoje, de todo o legado ao longo desses anos que você tem na pasta. Eu fiquei muito feliz com a sua nomeação, funcionário de carreira da educação, que é professor, foi diretor escolar e hoje assumi esse posto de destaque que vem realizando um grande trabalho à frente dessa secretaria, trazendo novos investimentos para a área educacional. E eu queria falar aqui hoje um pouquinho sobre três pautas que eu já discuti com você. A primeira é sobre a questão do tempo integral, que eu ainda acredito que mesmo com a redução da carga horária ainda precisa ser revisto, uma vez que a gente está tendo aí uma grande perda por parte dos alunos que não se adequam a essa, na verdade, à lei federal, mas que a gente tem que pensar a nível estadual como combater a evasão escolar. Outro ponto é que foi falado aqui dos investimentos para o próximo ano, para o próximo exercício. E eu queria saber como vai ficar a reforma das escolas que são necessárias. A gente sabe que o governo Zema, através da sua secretaria, fez um grande trabalho de diagnóstico. A gente tem um sistema hoje onde a gente consegue verificar em tempo real qual é a situação do prédio escolar de cada escola do Estado de Minas Gerais. Isso é um grande ganho, mas eu queria saber como vai ficar as reformas na minha região. eu tenho contribuído através do nosso mandato com emendas parlamentares para reformas, construções nos prédios, mas ainda é muito pouco, tendo em vista algumas escolas que precisam de uma reforma completa. Estive visitando uma escola em Pedro Leopoldo que acabou de ser totalmente requalificada pelo governo, que ficou muito boa também. E a gente quer isso para toda a nossa região, essa mesma requalificação e reforma. É isso que eu já peço aqui de pronto hoje. Um outro ponto também é construção de novas escolas. Lá na nossa região do vetor norte da região metropolitana, a gente ainda tem um grande gargalo em alguns bairros com relação à situação de vagas, onde, inclusive, as prefeituras cedem prédios para que o Estado faça eja, mas que não é adequado. A gente precisa intensificar o ensino médio nessas escolas, o ensino médio regular, para que os alunos tenham a mesma possibilidade, aqueles que trabalham, principalmente, durante o dia, que precisam estudar à noite, que não querem executar o eja. E o terceiro ponto, que também é uma discussão que eu sempre faço, que é sobre o transporte escolar urbano, porque a gente sabe dos grandes investimentos que o governo do Estado tem feito, mandando diversos equipamentos, frota nova para todas as cidades que têm o transporte rural, mas as cidades da região metropolitana ainda vivem esse gargalo. E a gente precisa que o governo do Estado pense em uma legislação, pense em uma forma de adequar a enviar, repassar para as prefeituras o transporte escolar. Eu falo porque eu acompanho a prefeitura de Vespasiano, através da minha mãe, que é prefeita, e o que a gente tem lá é que a prefeitura faz o custeio de 100% do transporte escolar, que, inclusive, é de competência estadual. Então, na verdade, eu venho aqui hoje mais uma vez fazer esse pedido, que você está em débito com o nosso mandato nesse quesito. No mais, agradecer a sempre presteza, a sempre disponibilidade sua, de toda a sua equipe, em sempre nos atender a dar aquele retorno de pronto atendimento. E eu tenho certeza que nós vamos continuar avançando muito no quesito educacional em Minas Gerais. Obrigada, deputada. Para responder aos questionamentos, deputada Nayara, palavra ao secretário. Muito obrigado, deputada Nayara. Você sempre me cobre do transporte urbano e, realmente, Vespasiano é uma cidade que não possui a malha rural, ela é 100% urbana. E o programa de transporte escolar é um programa federal com a complementação da verba estadual. O Estado hoje repassa mais de 800 milhões para os nossos municípios. E Vespasiano, realmente, não recebe esse recurso por ter uma malha somente urbana, que é o que contempla o Programa Federal de Transporte Escolar, o PTE. Realmente, nós não temos, hoje, condições de abarcar com o transporte urbano, já que o transporte urbano, a gente entende que é o transporte que acontece dentro da cidade e a população de uma maneira geral. E o transporte rural, a gente entende que é o transporte para levar o estudante para a escola. Então, hoje, apesar de termos ampliado, assim, de forma veemente o valor do transporte, que antes era cerca de cento e alguma coisa, cento e poucos milhões, nós passamos a pagar 800 milhões, passamos a pagar por quilometragem, mas nós pagamos e precisamos e temos condições hoje de pagar o transporte apenas rural, que é uma determinação por lei e até mesmo federal. Hoje, o governo do Estado, ele investe mais de 800 milhões e o governo federal repassa para os municípios cerca de 70 milhões, alguma coisa assim. Houve um aumento neste repasse, mas vale ressaltar que o governo do Estado, ele não, ele, a porcentagem do transporte da verba federal que poderíamos utilizar para o Estado repassar para os municípios, nós abrimos mão e pedimos ao governo federal que repasse direto para os municípios. Então, além do dinheiro do federal, nós complementamos com essa verba estadual e realmente eu tenho que te dizer, como sempre te respondo, hoje, a nossa preocupação é mais o rural. Mas, já te digo assim, que o transporte é uma pauta que nos preocupa o quanto que estamos num processo de construção de uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais para que possamos fazer o georreferenciamento das redes de transporte, para que nós possamos economizar e evoluir no transporte que sabemos que precisamos. Mas acho que já evoluímos um tanto quanto suficiente, precisamos de evoluir mais, mas agora é com essa parceria de uma consultoria para melhorar as rotas e podemos trazer economia e pensarmos futuramente em uma ampliação de atendimento no transporte escolar. Quanto ao EMTI, é uma discussão nacional a questão da evasão dos estudantes. Você sabe que nós implantamos aqui em Minas, a partir do ano passado, o EMTI de sete horas, antes era nove horas, exatamente devido a algumas demandas que trazem dos estudantes trabalhadores, mas eu também queria trazer uma reflexão que eu tenho recebido, mas eu gosto muito de escutar. eu escuto essas demandas e não estou fechando portas para a discussão, mas algumas vezes as pessoas falam assim, secretário, os estudantes precisam de trabalhar ao invés de estudar, e eu sei o país que nós estamos vivendo, mas qual trabalho é esse que o estudante tem que ir fazer ao invés de estudar? Então, nós temos atendido algumas demandas que têm chegado, essa visão de rever alguns locais que foram implantados na EMTI, nós estamos tomando esse cuidado. Recentemente, em uma roda de conversa em Caratinga, eu pude ter a oportunidade de conversar com estudantes de um local, eu não sei o nome, se alguém puder me mandar o nome, da cidade, ficaria bacana para eu poder exemplificar, uma cidade que os estudantes possuem culturalmente produção de café. e a Secretaria de Estado de Educação, se eu não me engano, em 2018, implantou o ensino médio integral de TI lá. E os estudantes falaram, Igor, nós precisamos colher o café, e o café me traz a renda, é uma questão cultural. Então, nesse local, nós tivemos, por respeito à questão cultural, por respeito às especificidades, retomar para o ensino médio em tempo parcial. foi uma decisão através de uma análise técnica, dos servidores e de escuta de comunidade. Então, nós temos feito isso. Recentemente, até houve aqui uma audiência que a Comissão de Educação chamou, se eu não me engano, foi a escola de Tito Furgêncio, que está solicitando e que será analisada, porque eu fiquei sabendo, eu falei, é importante fazer análise, a escuta da comunidade para que nós vejamos essas possibilidades, já que o nosso estado é muito extenso. mas precisamos, sim, de ter uma frente forte, de ampliação do tempo integral, já que é uma meta do Plano Estadual de Educação e do Plano Nacional de Educação também. Então, nos exige esse esforço e um esforço que, às vezes, virá, sim, com algumas discussões que nós sabemos favoráveis ou contrárias, mas que seja em prol do melhor atendimento e da melhor qualificação dos nossos estudantes. E é por isso que eu faço o questionamento de que trabalho é esse que nós temos que abrir mão de mais tempo do estudante dentro da escola, permitindo que ele saia para trabalhar. E, dentro dessa mesma lógica, eu peço aqui aos pais dos estudantes, eu peço para aqueles responsáveis que participem ativamente dessa vida escolar do estudante. Às vezes, o estudante, devido à fase da adolescência, ele não quer ficar o dia inteiro na escola. Eu sei que tem estudante a rima de família. Eu não quero, não estou desqualificando essa população que existe. E essa, nós temos que ter uma visão social para ela. Mas tem estudante que não quer, e, às vezes, a família cede. São só três anos. Eu acho importante a família apoiar a escola, o diretor explicar direitinho, e é melhor estudante estar dentro da escola do que ele estar trabalhando, às vezes, na rua, em empregos, às vezes, que são informais, e que realmente não vai dar para ele uma qualificação melhor. O que é outro ponto que nós temos feito também é tentado levar o ensino profissionalizante para essas escolas de tempo integral. Quanto às reformas das escolas, o meu desejo também é o mesmo seu, o meu desejo, acredito, a deputada Beatriz, de todos os deputados que aqui estão, de todos os servidores, é que todas sejam reformadas. É um desejo nosso, realmente, mas, realmente, a gente precisa ter uma lista de prioridade. Então, nós fizemos um diagnóstico de rede, esse diagnóstico de infraestrutura, nós colocamos em ordem todas que precisam de serem atendidas e vamos atendendo de acordo com esse ranqueamento que foi feito por engenheiros, engenheiros de prefeituras e engenheiros também das regionais, que a gente conseguiu e eles fizeram esse diagnóstico para a gente mais apurado. Infelizmente, não posso te dizer que todas da regional de Vespasiano, metropolitana C, serão atendidas, mas o seu pleito, eu sei que é justo, mas vamos avançar ainda mais. Lembrando que nós já temos 4 mil obras e mais de 2.300 escolas reformadas. É um grande avanço aí. Quanto à construção de escolas, nós temos feito análise, nós fazendo um estudo que se chama DDR, de Nenhoramento de Rede, porque por diversos anos nós tivemos construções de escola, e você vai lembrar, acho que tem duas lá em Vespasiano, uma do lado da outra, que era só demanda de comunidade, a comunidade pedia e construía, mas a gente precisa de fazer construção de escola baseada em crescimento demográfico, em taxas de natalidade, a taxa em várias situações que ali existem também, se existe escola, se existe vaga ou não existe vaga, a gente definirá onde realmente tem que construir escola no Estado de Minas Gerais. Se não, podemos construir escolas que em breve não irão atender ou que serão insuficientes. Está bom? Muito obrigado. Réplica, deputada. Rapidinho. Secretário, também já realizamos, junto com a nossa equipe, diversas reuniões com o secretário, com a sua equipe, falando também sobre a importância da inclusão social nas escolas estaduais. Hoje, o que a gente vê muitas vezes é quando a criança sai do ensino municipal, uma grande resistência até dos pais de inserirem ele na escola estadual justamente por causa da inclusão social. Nós apresentamos aqui nessa casa um projeto de lei que visa instituir a necessidade de capacitação de todos os profissionais de educação. Eu acho que eu devo estar batendo um recorde aqui nessa comissão de tantos projetos que a gente já apresentou, mas todos muito pertinentes a essa causa, com estudos. E eu queria só ressaltar que hoje a gente sabe do compromisso da gestão com a inclusão social, mas só essa necessidade mesmo de capacitação dos funcionários, e quando eu digo funcionários, eu digo desde o porteiro que está lá até a diretora, para que os nossos alunos sejam cada vez mais bem atendidos e também que os outros alunos que não são de inclusão social entendam essa necessidade de acolhimento e, de fato, da inclusão. Obrigada, deputada, secretário. Nós estamos chegando na reta final, nossa Assembleia fiscaliza, tivemos a presença e participação efetiva de 11 colegas, deputados e deputadas. Eu quero entregar às suas mãos um requerimento que foi aprovado nesta comissão por todos os membros presentes na data da sua aprovação, que a questão... Igor, a sua origem é a deung. A sua origem é a direção de escola. Então, a sua origem é de um lugar que conhece a escola. Diretor de escola, a deung participou do acordo em 2015, assinando o acordo que deu origem à Lei 21.710 do piso salarial. Essa é a sua origem. Então, eu quero te entregar uma solicitação, é um pedido, eu vou te entregar. É aprovado aqui na Comissão de Educação. Corte do ponto diante do trabalhador que faz a sua luta era a prática do PSDB, do choque de gestão. Inclusive, durante todo o primeiro mandato do atual governador, respeitou os momentos de paralisação, porque a paralisação confronta com os interesses do governo mesmo. O governo acha que não é hora de paralisar, acha que está no meio de um processo de negociação. a categoria pensou diferente. E respeitar a categoria nisso é saber respeitar essa divergência que existe. Então, eu quero te entregar uma cópia do requerimento que faz essa solicitação, para que não haja o corte do ponto. Outras categorias fizeram movimentos e não tiveram punição. Eu me pergunto por que a punição está focada na educação. eu posso te citar várias categorias que fizeram paralisações, que muitas vezes nem estavam no contexto de uma campanha salarial. Mas por que a educação básica que está tendo esse tratamento específico? Então, quero te entregar, porque aí não é uma posição minha, é uma posição da Assembleia Legislativa, porque foi votado em comissão, e, portanto, eu quero te entregar. Ao finalizar também, eu quero retomar três pontos. Nós fizemos aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, uma audiência específica sobre a resolução do SESEC. Eu acabei não abordando na minha primeira intervenção. E resultado dessa audiência, que foi muito participativa de SESECs, o Estado inteiro, foi construído um documento com posições que foram resultados do diálogo que os SESECs tiveram, avaliaram os problemas que essa nova normativa apresentou. E esse documento foi encaminhado à secretaria. Então, esse documento está separado. Uma parte são questionamentos, porque a normativa trouxe uma série de questionamentos que foram feitos durante a audiência. e aí a gente ainda abriu um tempo, isso foi acertado com quem a gente representava nessa audiência. E aí, o primeiro momento do documento são os questionamentos, que seriam importantes que fossem respondidos, mas uma segunda parte do documento é uma parte que fala sobre propostas de alterações, mudanças, e essa abertura foi pactuada com a representante da secretaria que veio que foi um encaminhamento. A gente está tendo cuidado na comissão de educação de, exatamente, para não ficar um evento, uma audiência, a audiência por si só já é importante, mas qual é o encaminhamento dessa audiência? Então, foi feito o documento, já foi encaminhado à secretaria, então, eu quero pedir uma devolutiva, que seja uma nova audiência ou que seja, porque o documento também é bem extenso, porque os SESECs abordaram todos os pontos, ninguém melhor do que quem trabalha com o SESEC para dizer, eu não sei de cor, mas deve ter sido isso, porque ele foi bem extenso e bem elaborado, então, eu queria ver como pode ser essa devolutiva, se em audiência, se a proposta feita é que a secretaria respondesse aos questionamentos, mas eu acredito que os questionamentos já servem para uma reformulação, que foi isso que nós pedimos da resolução. Então, acho que é um ponto para ver como encaminhar. O segundo ponto é em relação ao somar. Sabe que nós dois temos divergências estruturais sobre isso, eu sou contra esse, vocês chamam de compartilhamento de gestão, eu chamo de privatização, mas ela está hoje em três escolas. Qual é o plano do governo para 2025? Eu estou copiando o questionamento do deputado Enes Cândido, ele me inspirou, você perguntou da municipalização, aí eu lembrei, você perguntou do Mãos Dadas, eu estou perguntando então do Somar, qual é o plano? E além do plano, qual é o balanço que a secretaria deu? É um modelo que deu certo? Então, eu gostaria, porque esse Assembleia Fiscaliza, pelo menos da minha parte, eu o levo com muita seriedade. Teve alguns momentos aqui que o Assembleia Fiscaliza se confundiu, a gente não sabia quem estava sendo fiscalizado, se era o secretário, se era a presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Mas eu levo muito a sério o Assembleia Fiscaliza, porque ele é um momento ímpar de fiscalização e que vai organizar as nossas ações, que vai dar à sociedade, à categoria que está presente, tem várias pessoas da educação presentes aqui, muita gente acompanhando, porque está transmitindo, vai dando condições, a política pública não pode ser algo assim, que você acorda, opa, e é surpreendido, tem um planejamento, inclusive tem uma dinâmica em que você pode se antecipar a ela, e acho isso muito importante. Então, eu quero saber se tem um balanço do SOMAR, porque o SOMAR é tratado aqui na Comissão de Educação, foi muito tratado na legislatura passada, e se tem planos para a expansão do SOMAR, nesse caso, a partir de 2025, que a gente está já em junho de 2024. E um último ponto é a questão dos docentes da UENG. A sua apresentação começou pelas universidades, e essa era uma crítica que eu particularmente tinha. Toda assembleia fiscaliza as questões das universidades, não eram abordadas, ou eram muito rapidamente, poucas informações. Então, hoje, nós tivemos uma assembleia que começou com informações sobre as duas universidades, mas eu vou perguntar. Qual é o plano de valorização da UENG e da Unimontes? Nós temos disparidades, por exemplo, entre os administrativos e os docentes, que os docentes têm a contratação pela titulação. O administrativo não tem. Tem uma disparidade na própria carreira da educação superior. A Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, fez uma greve que começou no dia 2 de maio e vai finalizar no dia 1º de julho. Mas o retorno é a partir do dia 2. E qual foi a crítica que eu fiz? Da ausência da Secretaria de Estado da Educação, porque as universidades foram para a Secretaria de Educação. Então, qual é o plano de valorização? Algum plano precisa existir. Porque hoje nós temos docentes que têm a tabela docência de nível superior, você tem vencimentos básicos inferiores ao salário mínimo. A tabela do quadro administrativo, você tem tabela com salários inferior ao salário mínimo. 4,62% não mudou essa realidade. Todos os pontos que a UENG conseguiu avançar durante essa importante e vitoriosa greve não incidem nas tabelas. Então, qual é o plano? Porque nós apresentamos alternativas ao longo das discussões. Então, você pode ter alternativas que consigam a própria discussão durante a greve. Uma das alternativas era o aumento da ajuda de custo, que era uma forma de você, paliativamente, responder a uma questão salarial que é assustadora. Então, qual é o plano em relação à UENG, à Unimontes? Eu estou focado em quem faz a universidade, que são os docentes e o quadro administrativo. Porque não adiantamos ter os prédios, não adiantamos ter toda a política se você não tiver esses profissionais. Então, qual é o planejamento? Considerando uma greve importante, considerando que teve um processo de discussão, deveria ter tido mais, mas foi o que o governo se dispôs a fazer, mas, no próximo período, tem questões que são de jornada, tem questões que já têm decisão judicial. Então, como é que nós vamos avançar na valorização dos nossos docentes, da UENG e da Unimontes? E aqui eu peço licença para, mais uma vez, cumprimentar toda a categoria, o Túlio, presidente da UENG, estava conosco até agora, por agora, a importante mobilização da categoria que fez uma greve vitoriosa, massiva, do dia 2 de maio até o dia... vai dar o dia 1º de julho, que é o retorno, é na próxima terça-feira. Então, cumprimentar, deixar o meu respeito, porque eu acho que foi um movimento muito importante. Então, esses três últimos pontos para que a gente possa... E o pedido feito pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, eu vou também apresentar um requerimento para que esse estudo, esse levantamento que você relatou em relação à segurança, você possa encaminhar à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, porque a equipe técnica da Secretaria de Educação respondeu à nossa diligência. E os colegas... Teve colega que não leu ou leu e discordou. e está tentando forçar aqui na audiência uma posição política favorável a ter homens armados de segurança privada dentro da escola. Mas teve posição técnica da Secretaria de Estado da Educação. Eu li a posição técnica da secretaria. Então, para avançar ainda mais, eu vou solicitar como resultado dessa audiência essa pesquisa... Isso. Essa pesquisa feita, eu vou pegar os dados certinhos, para que a gente possa ter isso. Aliás, se você, o governo, quisesse antecipar e encaminhar, para que fique na tramitação do projeto, porque aí todos os deputados têm acesso. Acho que é uma informação importante, são informações importantes da sociedade diante desse debate, que foi a bola da vez aqui, durante a semana, aqui nas comissões da Assembleia Legislativa. Então, esses três pontos. Cezé, que somar docentes da UENG. Pela ordem? Pela ordem, claro. Dentro do que a senhora falou, inclusive, nós aprovamos ontem na FFO o requerimento de audiência pública conjunta para discutir o projeto da Comissão de Educação, juntamente com fiscalização, juntamente com segurança. Gostaria aqui de convidar o secretário, quem ele achar da equipe dele que deve vir. Nós não temos problema nenhum de debater e discutir o projeto, como estamos fazendo desde ontem. Obrigada, deputado. Com a palavra, o secretário. Primeiramente, só reafirmar o compromisso da Secretaria de Estado de Educação, deputado Bruno Hencro, presidente, Peter Serqueira. Todas as vezes que a secretaria for convidada, na impossibilidade do secretário comparecer, nós enviaremos um representante, e normalmente eu tenho pedido para vir o subsecretário, mas tem hora que o assunto é tão técnico, que é melhor vir uma pessoa técnica que eu acho que embasa mais a discussão, mas eu tenho acompanhado e recebido as discussões das audiências que são importantes, e nós acabamos escutando e utilizando como, sim, ferramenta para poder tentar melhorar a política pública educacional. Por exemplo, a audiência do SESEC, são 76 perguntas que chegaram recentemente para nós podermos responder. São muitas perguntas, nós iremos respondê-las. Lembrando que essa alteração da resolução do SESEC foi para adequar à legislação federal. E nós temos um grupo de trabalho com os diretores do SESEC, todos participando. Eu, pessoalmente, eu tive uma reunião com os diretores do SESEC, conversei com eles, até cheguei a assustar algumas vezes com algumas falas que aqui tiveram, de desconhecimento, mas, às vezes, é porque pode ter um grupo, alguns participam do grupo e outros não, mas é normal. O que eu quero dizer é que nós estamos em constante diálogo com o grupo do SESEC, nós iremos fazer as respostas, o que for possível, sim, atender. Não vejo problemas. Mas nós acabamos de receber, são 76 perguntas, nós vamos responder. Algumas são, sim, proposições, e outras são perguntas. só não teve tempo ainda de trazer a resposta para a comissão. Quanto ao somar, eu quero ser bem transparente, nós temos o balanço que é publicado semestralmente, temos visto, sim, um avanço na questão da gestão das escolas, com resultados favoráveis, sabemos que o período ainda é curto de implantação de dois anos, temos, sim, um interesse de ampliação, não posso te dizer a quantidade de escolas, que nós não temos isso ainda, mas, sim, há um interesse de ampliação da política, de gestão compartilhada das nossas escolas, revendo como foi feito, tentando trazer da melhor maneira possível para que nós tenhamos ainda mais sucesso na implantação da política educacional. Quanto aos docentes da UENG, eu sei que foi criado um grupo para se discutir a carreira. Também tem conhecimento da solicitação que esse grupo vai estudar, que é a alteração de 20 para 40 horas da carreira. Inclusive, a secretária Camila trouxe esse ponto que será discutido. também recebi o pleito da ajuda de custo, porém, existe uma limitação orçamentária para ser implantado. Como secretário de Estado de Educação, não posso responder por isso. Então, eu acredito que o grupo de trabalho que foi implantado, a partir do movimento que foi colocado, ele terá, sim, autonomia de discutir e fazer proposições para que possa implantar uma política de maior valorização dos profissionais docentes. Por isso que eu trouxe no início o que a secretária de Estado de Educação está fazendo, com aumento de efetivos e também com os concursos públicos para que a gente possa ter ainda mais gente efetiva. Sei que existem questões de plano de carreiras que batem na lei de responsabilidade fiscal que não são possíveis fazer. E algumas outras, como a senhora mesmo disse, como a ajuda de custo, que bate no orçamento. Mas acredito que o grupo de trabalho que foi em plano colocado terá a possibilidade de apresentar propostas para que a gente possa analisar junto ao governo e tentar implantar uma maneira mais efetiva. Considerações finais? Considerações finais, eu quero agradecer por esse momento o deputado Beto Serqueira. Acho que, independente de posições políticas, eu acho que um debate respeitoso, uma audiência respeitosa, é sempre rica, porque leva em consideração o respeito a todos os servidores que nós temos. O governo de Estado, nós temos feito um trabalho com muita seriedade, com muita tranquilidade. Quero deixar um abraço para todos os servidores da educação, diretores, para professores, os ASBs e ATBs, aos deputados aqui presentes também, que trouxeram suas contribuições. Dizer que a Secretaria do Estado de Educação está aberta para atender a todos. Na última audiência que aqui estive, eu reafirmei o compromisso da Secretaria do Estado de Educação para atender a todos os deputados, independentes de pautas partidárias, que a gente sabe que a pauta única que a Secretaria defende é uma pauta educacional, e nós estamos lá para dentro das possibilidades, que sabemos que temos vários gargalos a atender da melhor maneira possível. Queria aqui agradecer muito a equipe da Secretaria do Estado de Educação, que esteve a todo momento muito atenta aos detalhes para trazer de forma objetiva, transparente as informações aqui para essa audiência, para que a audiência fosse objetiva e rica. Eu acho que atendemos, em parte, alguns pleitos. Queria fazer essa homenagem aqui e agradecer em nome da Maria Fernanda, uma servidora nossa, mais do que do Lucas, que o Lucas foi aqui a todo tempo agradecido por todos, mas, Maria Fernanda, obrigado pelo seu trabalho aí, que foi perfeito dentro das nossas equipes, junto com os subsecretários, e sigamos, esperamos poder contribuir ainda mais para a educação de Minas Gerais, um grande abraço a todos. Obrigado, deputado, obrigado a todos a mais. É esse o projeto? Só se emocionar. É esse. Obrigada, secretário. Ao finalizar, então, a audiência pela ordem. Sim, deputado. É só um convite, secretário. Nós falamos aqui, já repercutiu em Muzambia, então, o senhor está sendo convidado, provavelmente por volta do dia 10, de acordo com a sua agenda, nós inaugurarmos lá a reforma da escola Cesário Coimbra. Uma reforma maravilhosa, inclusive com a quadra, aproximadamente um milhão de reais. O senhor aproveita e dorme lá no Paraíso, passa no Paraíso, para nós visitarmos as escolas, inclusive a escola Cláudio Salgado, lá do diretor João, que faz um belíssimo trabalho lá também, com o programa de técnico agrícola também, o programa... Terra boa, vai ser uma satisfação ir lá. Isso. O curso técnico lá no Cláudio Salgado também, que é fantástico. Nosso convite para... Espero que o senhor possa estar lá conosco. E cumprimentar a deputada Beatriz, que conduziu muito bem a sessão. Aqui é o fiscaliza. Ao finalizar, então, esse Assembleia Fiscaliza, eu quero compartilhar já os primeiros encaminhamentos de requerimentos já protocolados, que seja encaminhada ao secretário de Estado de Educação, pedido de informações, como será viabilizado o reajuste do piso salarial dos profissionais da educação do Estado, considerando a concessão da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, em face da Lei nº 21.710, de 2015, e a emenda à Constituição nº 97, de 2018, e o veto do governador ao artigo 6º da proposição de lei nº 25.820, de 2024. Nesse momento, Minas Gerais se encontra sem nenhuma legislação sobre piso salarial, o que quer dizer que os reajustes nacionais podem não ser aplicados, podem ser aplicados diferenciando entre as oito carreiras da educação, e isso é um motivo de grande preocupação para a gente que faz a luta em defesa do piso salarial profissional nacional. Segundo, o encaminhamento é que seja, requerimento que seja encaminhado ao secretário de Estado de Educação. É só uma questão. O veto foi anunciado pelo governador, será publicado amanhã. Como já está anunciado nas redes oficiais do governo do Estado, nós já nos antecipamos, que, com o veto do governador ao projeto de lei sobre o reajuste, o artigo 6º garantia periodicidade e ao mesmo reajuste para todas as oito carreiras da educação. O governador vetou. A manutenção do veto ou não será decisão da maioria aqui da Casa, da Assembleia Legislativa, mas, enquanto o veto, a proposição está vetada e a medida cautelar foi conquistada, conseguida pelo governo do Estado, lá no Tribunal de Justiça, estamos sem legislação do piso salarial aqui em Minas Gerais, o que pode fazer com que o Estado promova reajustes diferenciados ou exclua carreiras do próprio reajuste. Requerimento que seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação, pedido de informações sobre os resultados da pesquisa de avaliação do clima escolar da rede estadual de ensino, realizado no período de 8 de fevereiro a 29 de fevereiro deste ano, enfatizando os aspectos relacionados à segurança no ambiente escolar. Que seja encaminhado ao secretário o pedido de informações sobre como será viabilizada a valorização dos professores que concluírem os cursos oferecidos no programa Trilhas do Futuro Docente. Que seja encaminhado ao secretário o pedido de informações sobre o planejamento do Estado para a execução de R$ 2,740,405,235,97 de 2019 e R$ 2 bilhões. Aqui o número está errado. Deixe-me corrigir, que eu já corrijo ao vivo. Já corrijo ao vivo, que eu sei que são bilhões. Então, se são bilhões, vou pegar os bilhões aqui. Isso, R$ 2,293,444,308,97, bem como dos recursos da cota de salário e educação. Secretário, ao me responder, o senhor disse que são recursos que estão de restos a pagar e que são também de exercícios anteriores. mas eu verifiquei aqui as informações do Tribunal de Contas e, de fato, são recursos de 2019 e de 2020, porque o governo, para se chegar aos 25%, ele acrescenta recursos. Isso. Ele acrescenta despesas que não poderiam ser acrescentadas como manutenção da educação básica. E, portanto, são dados do próprio tribunal, tanto do ano de 2019 quanto do ano de 2020. Então, por isso que nós estamos apresentando o requerimento do que não foi investido em educação em cada um desses anos. O outro requerimento, que seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação, pediu de informações sobre o número de cargos efetivos, atualmente vagos, e o número de funções destinadas aos projetos temporários no quadro funcional da Secretaria de Educação. Então, esse questionamento em função de nós termos hoje, em média, 150 mil contratos temporários, um concurso em vigor, onde nós teremos o preenchimento de cerca de 9 mil vagas, e nós temos ainda, segundo o secretário, já anunciado a realização de um novo concurso, mas que esse novo concurso seria para as vagas não preenchidas desse concurso. Então, nós queremos ter um quadro melhor para acompanharmos esse processo e conquistarmos mais concurso público. E o próximo lote das nomeações será feito agora no mês de julho. 4 mil nomeações serão feitas agora no mês de julho. Que seja encaminhada ao secretário de Estado, pedido de informações sobre o posicionamento da Secretaria de Estado da Educação a respeito do Projeto de Lei 3.595, de 2022, que dispõe sobre a implantação da segurança armada nas escolas da rede estadual e das outras providências. Requerimento que seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação, pedido de informações sobre o balanço do projeto SOMAR na rede estadual e perspectivas, cronograma da sua implantação em outras escolas estaduais. Também um requerimento de pedido de informações. Eu vou apresentar a pedido do deputado Leleco, sua assessoria está acompanhando os debates, em relação aos recursos do FNDE para a aquisição de alimentos oriundos da agricultura familiar. De acordo com informações trazidas pelo gabinete do deputado Leleco, em 2022, e aqui está a fonte, que é o FNDE, o governo Zema aplicou 0,24% do valor repassado pelo FNDE na aquisição de alimentos oriundos da agricultura familiar, enquanto a recomendação é de, no mínimo, 30%. Então, nós estamos apresentando esse requerimento para informações. E também um requerimento a respeito de um planejamento de valorização dos docentes e quadro administrativo da UENG e da Unimox. Esses são os encaminhamentos. Agradecer a presença dos colegas que prestigiaram esse Assembleia Fiscaliza. Eu vou agradecer de forma mais especial ainda os colegas que, além de prestigiar o Assembleia Fiscaliza, me prestigiaram, quando confundiram de quem era o Assembleia Fiscaliza. Eu acho que só demonstra o quanto os colegas acompanham o nosso trabalho e o quanto o nosso trabalho tem sido bem realizado. Então, minha gratidão a todos vocês. quero agradecer à equipe das superintendências presentes durante o Assembleia Fiscaliza, à equipe do secretário de Estado da Educação. Eu fiz o cumprimento inicial no início dos nossos trabalhos. E eu quero agradecer ao Sindicute. Estou vendo vários da direção estadual do sindicato aqui presentes conosco durante toda a Assembleia Fiscaliza. O Sindicute está presente em todos os Assembleias Fiscaliza desde o ano de 2019. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece à presença de todas as pessoas que tornaram esse Assembleia Fiscaliza possível e interessantíssimo. Enalteceram o trabalho da presidenta dessa comissão. Agradecer a presença do secretário de Estado aqui conosco. Ele leva vários questionamentos, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos dessa quinta-feira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.